E agora eu vou dar um ok aqui para a gente começar. Podem clicar em Entendi. Estamos ao vivo, pessoal. Em 3, 2, 1. Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu sou o coordenador da sala, professor Alberto, aqui do IFES, em Santa Tereza. E vou estar coordenando, com a avaliação do Renan, as apresentações de vocês da jornada científica. Vocês têm um tempo de 8 minutos para apresentação. E após esses 8 minutos, o Renan tem 5 minutos para arguí-los com aquilo que ele julgar necessário e pertinente em função do trabalho de vocês. A gente vai seguir a ordem que está no planejamento, sem problemas. Não tem nenhum estudante ausente. Então, eu peço que o Caio coloque aí a sua apresentação e tente fazer dentro dos 8 minutos para que o Renan possa avaliá-los. O Renan é engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela UFV. Atualmente, ele é pesquisador do INCAPER e também professor no curso de agronomia na FAESA de Linhares. Então, vamos ter uma ótima tarde de apresentações. Todo mundo pode ficar calmo. Não fiquem ansiosos que não vai ajudar vocês. Vocês, com certeza, conduziram um bom trabalho com o apoio dos orientadores. Então, eu peço ao Caio que, quando estiver pronto, possa iniciar a sua apresentação. Tá bom, Caio? Ok. Só um minutinho para mim. Eu vou manter sem ser a tela expandida. Não tem problema, não é, professor? Renan, você consegue visualizar bem que você que é o avaliador? Para mim, está tranquilo, Alberto. Pode seguir assim. Então, quando você estiver pronto, Caio, pode começar. Agora, certinho, né? Estão todos vendo, ouvindo? Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Me chamo Caio Henrique Bindiassis. Sou estudante do curso de agronomia do Instituto Federal de Produção do Campos Itapino. Estarei apresentando agora o ponto de trabalho instalado como O efeito do extrato da semite maracujá, passefórea douros, no controle do acro vermelho das palmeiras. Então, a raiva ela indica, o acro vermelho das palmeiras, é uma praga de diversas espécies de importância econômica. Aí nós temos coqueiro, palmeiras, a banana, entre outros. Esta é uma praga relativamente recente no Brasil. Primeiro registro em 2009, no estado de Roraima, e no Espírito Santo, ainda mais recente, no ano de 2017, o primeiro registro. E isso faz com que ela tenha apenas um método de controle registrado, que é um controle biológico com acros predadores, que, por sinal, é bem recente, se eu não me engano, de dois meses atrás. E isso traz a necessidade de que a gente obtenha mais formas de controle para o manejo adequado dessa praga. E aí nós temos, como fonte de matéria-prima, que a gente possa utilizar para testar ou obter essas novas formas de controle, os resíduos do processamento de água indústrias. E temos a semente de maracujá entre estas, que já tem alguns estudos que indicam que ela tem algumas substâncias com capacidade ou atividade inseticida e acarecida. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a essência do uso do extrato de semente de maracujá amarelo no controle do acaro vermelho das palmeiras. O experimento foi conduzido no Laboratório de Entomologia e Acarologia do Ipsos Campos de Tapina. Os acaros foram criados imudos de coca não, primeira foto aqui exemplificando. Na segunda foto temos arenas que a gente monta em placas de petra contendo o disco da folha de coco com o algodão umbedecido em volta, que aí a gente transfere os acaros para esse disco e depois realiza a aplicação. Na terceira foto temos a exemplificação das sementes, que foram secas em estufo e depois foi preparado um pó com essas para o posterior preparamento da solução, que está na quarta foto. E essa solução foi preparada com água destilada, álcool, espalhento adesivo twin e o pó em si, tendo cada concentração na sua quantidade, respectivamente ali. E na última foto nós temos aqui uma exemplificação da atividade de determinação dos componentes contendo esse... que estão presentes ali na solução. Então o experimento foi em delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos, que são essas concentrações entre 1 e 15%, sete repetições por tratamento e cada repetição é uma placa de petra contendo 12 fêmeas adultas do ácaro, os dados que eles foram submetidos à análise de probit e, além disso, foi realizada a determinação de fenólicos, taninos e flavonoides totais. Então aqui nós temos os resultados obtidos para o experimento. Na primeira imagem nós temos ali o gráfico da análise de probit, representando a mortalidade obtida em função das diferentes concentrações das soluções, com destaque para a CL50, que foi em 4,72% e da CL90, que foi em 14,53%. À direita aqui nós temos essas tabelas. A primeira, a gente tem alguns dados referentes ali à análise estatística em si, inclinação da curva, os dados da CL, que quadrado, grau de liberdade e o p-valor. E na imagem abaixo nós temos aqui o quantitativo dos compostos presentes ali nas soluções. E aqui nós destacamos, levando em consideração que o gráfico da análise de probit e a primeira tabela, nós tivemos aqui uma inclinação da curva relativamente alta, que indica que um pequeno aumento na concentração da solução causa um rápido aumento na mortalidade dos ácaros. A gente pode ver que o gráfico aqui, a linha, ela está bem reta, o que significa um rápido aumento de acordo com o aumento ali da concentração da solução. Então, e é bom destacar que, além dessa mortalidade significativa que foi obtida, para os ácaros remanescentes, aquele que a solução não causou a mortalidade, eles não conseguiram dar continuidade no ciclo, porque não foi observado, houve posições. Então, quando não matou, interrompeu o ciclo do ácaro. Então, esses resultados, eles foram associados principalmente a esses compostos presentes ali na solução, que são compostos importantes na defesa das plantas contra o ataque de herbívoros, diversos estudos já demonstram a sua importância. Por exemplo, os taninos. Eles atuam como uma substância antibiótica ou como impedimento antinutricional contra insetos. Já os fenólicos, estudos indicam que eles atuam como dissuasores, repelentes e inativadores de enzima de pragas fitófagas. Então, o que nós concluímos com esse trabalho? O extrato da semente de maracujá amarelo foi eficiente no controle do ácaro vermelho das palmeiras, em condições de laboratório. No entanto, novos estudos mais específicos, eles devem ser realizados para compreender melhor a composição desse extrato, avaliações mais elaboradas e avaliar como ele atua diretamente sobre essa espécie do ácaro. Agradecemos a FAPS pela bolsa concedida, ao ISP pela oportunidade de desenvolver o trabalho e ao meu orientador e colega se contribuir para essa pesquisa. Nós temos aqui algumas fotos do experimento, algumas etapas, a criação, aplicação, preparo de soluções, caracterização e as referências utilizadas aqui na apresentação. Ok, Caio, você cumpriu dentro. Eu tive um pique aqui, fiquei com medo até de ter caído a internet, mas não caiu, não. Você cumpriu dentro do Brasden, seis minutos e quinze segundos. E aí agora eu passo ao Renan para fazer as considerações que ele julgar necessárias. Renan, fica à vontade. Beleza, obrigado, Alberto. Queria parabenizar o Caio, Caio, pelo trabalho. Realmente é um tema importante, uma praga importante, era uma praga quarentenária, como você bem falou até recentemente. E agora a gente já tem aqui no estado do Espírito Santo, né? E nós temos aqui uma área também de produção de coco, principalmente aqui na região de São Mateus, né? Região de Linhares também. Então, isso pode vir a ser um problema, né? Nesses plantios aqui. Então, parabenizar você, né, professor Andres, e toda a equipe do laboratório pelo trabalho. Obrigado. Eu achei interessante, sim, porque a gente sempre busca, quando a gente tem a questão da aplicação de produtos químicos, né? A gente busca alternativas e um deles é o controle biológico. E aí você traz um experimento aqui mostrando outra opção do biológico. Aí eu te pergunto, mas só o biológico aí com acropredador não seria suficiente? Por que você gostaria de utilizar outros métodos aí? Já que a gente busca tanto esse controle com acropredador, por exemplo. Eu imagino que o controle biológico é muito bom. Só que, se você for pensar hoje, no dia de hoje, é claro que se pensar no futuro próximo, ele tende a se tornar uma forma de controle bastante difundida na região. Só que, se pensar hoje, os produtores ainda têm uma retração contra esse tipo de controle biológico, porque demora. Não é assim, você vai aplicar e vai com 48 horas e vai ter o resultado. Então, o produtor ainda tem um bloqueio contra esse tipo de controle. Então, um método de controle que não seja químico, mas se aproxime com o resultado que o químico pode proporcionar, eu acho que é bem interessante para começar a mudar a cabeça dos produtores nesse momento atual. No futuro próximo, talvez, o biológico seria mais interessante. Mas eu acho que esse manejo alternativo, utilizando esses tipos de produto, é bem interessante no momento atual e futuramente também, né? Beleza. No final, tranquilo. Isso aí. Vocês já sabem o que tem no maracujá, na seme do maracujá, que teria esse efeito acaricida ou inseticida? Ou vocês estão determinando ainda isso? As análises prévias ali, a gente determinou esses compostos aqui, né? Fenóides, taminos e flavonoides. Só que a gente teria que ter alguma avaliação mais específica, tentando talvez isolar essas substâncias e testar elas isoladamente para ver quais delas ou outras que a gente também não conseguiu determinar aqui estão agindo sobre os ácaros, né? Entendi. O que você usou? Pode deixar nessa apresentação aí, nesse gráfico aí. Você determinou ali a CL50, né? 4,72, com intervalo de confiante ali, né? E a CL90. Se eu quisesse determinar a CL80, como que eu encontraria a CL80 aí nesse gráfico? Aí, no caso, a gente poderia usar a análise estatística mudando os parâmetros a serem analisados, né? Quando a gente fosse rodar a estatística lá no script, a gente mudaria a fórmula para calcular e dar ênfase na CL80. E essa fórmula embaixo aqui, que está o P igual 3,22, essa daí? É, aqui seria o modelo que representa, né? Imaginando como se fosse o modelo da regressão, na hora que a gente muda a composição do X aqui, ele vai dar o valor de mortalidade. No caso aqui, ele dá a probabilidade, né? Que é um teste de Q quadrado. Então, se eu substituísse a CL80, eu não conseguiria? Porque isso aí é um modelo. Então, eu não precisaria mudar o teste. Eu não posso só substituir o valor de 80 ou o valor de X ali para encontrar a CL80? Aqui, no caso, o log de X seria a concentração, né? Porque a gente, para essa estatística, a gente passa a concentração para log. No caso aqui, eu substituiria a concentração e acharia o meu valor de aprovabilidade, né? Da mortalidade a ser obtida. Não, beleza. Entendi. Você usou só fêmeas, né? Tem algum motivo para usar só fêmeas no seu estudo? Não, a gente costuma usar mais as fêmeas por questões de padronização mesmo, né? E a questão da reprodução, a fêmea, ela tende a ser mais significativa na população, né? Por questões de ciclos? Não, beleza. Isso mesmo, né? A fêmea que vai ter esse... Na natureza, o que vale a fêmea, né? A fêmea que vai ter o efeito de reprodução, que vai ter uma resposta melhor, né? Para esse tipo de trabalho. Beleza, professor Alberto, Caio, muito obrigado, né? Parabéns pelo trabalho aí, satisfeito. Eu acho que foi muito bem explicado, né? Você se mostrou, assim, bem calmo, né? Sabe do assunto, respondeu as questões aí. Então, parabéns. Obrigado, eu que agradeço. Beleza, Caio. Parabéns pela apresentação. Achei muito interessante também. Vamos passar, então, agora para a Amanda. Amanda, por favor, pode colocar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Vou ligar a minha outra. Boa tarde, Amanda. Minha apresentação. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão muito baixos? Sim, está bom o áudio. Eu estou apresentando pelo PowerPoint porque a gente achou que ficaria melhor, tá? Eu não consegui fazer projeção que nem o Caio. Sem problema nenhum. Então, Amanda, você tem oito minutos, né? Como foi dito. E após esses oito minutos, a gente passa a palavra ao Renan para fazer as suas avaliações que julgar pertinentes. Quando você estiver pronta, pode começar, tá? Boa apresentação. Tá bom. Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar boa tarde para todos e me apresentar. Meu nome é Amanda Gonçalves Alves. Eu sou estudante do curso de Agronomia pelo Campus Ives Itapina e vou estar apresentando o trabalho titulado como O Efeito do Extrato das Cascas de Graviola, a nona muricata, no controle do ácido vermelho das palmeiras. A nossa equipe de trabalho foi essa que está descrita aí. A gente foi orientado pelo professor Anderson Rolks e pela Patrícia Fontes. E também tive a parceria com os meus colegas de trabalho. E a gente teve o auxílio na análise estatística do José Romário de Carvalho e na análise química do Thiago Rodrigo Dutras. A introdução e a justificativa, como o Caio já tinha dito, o ácido vermelho das palmeiras foi recentemente introduzido no Brasil e em 2018 foi introduzido no Espírito Santo. Ainda não há controles químicos registrados para a praga, apenas o produto biológico, a base de ácidos predadores. E aí a gente vem com uma proposta de um controle alternativo à base de extratos orgânicos obtidos de resíduos agroindustriais como uma forma de aproveitamento desses resíduos que seriam descartados de forma incorreta e porque eles também vieram de fonte orgânica. E há estudos que comprovam a presença de compostos que são eficientes nos manejos de praga, sendo mais sustentáveis e menos problemáticos para o meio ambiente mesmo, para a saúde humana e para os outros animais. A gente está utilizando as cascas da graviola, que é a nona muricata, porque é uma planta que já tem pesquisas que comprovam a eficiência da composição química dela sobre indivíduos pragas. E é uma das fontes, uma das plantas que mais produz resíduos agroindustriais, tanto como cascas quanto sementes para a produção de polpa. Dessa forma, o nosso objetivo foi avaliar a atividade acaricida do extrato das cascas de anona muricata obtidas a partir de resíduos agroindustriais sobre estágio adulto de rauela índica em condições de laboratório. Os materiais e métodos. Então, todo o experimento foi realizado no Laboratório de Entomologia e Acarologia Agrícola do Instituto Federal, lá do campus Itapina. Todos os experimentos da parte de teste, aplicação, foram realizados no Laboratório de Entomologia, mas a parte de análise química foi realizada no Laboratório de Química também, lá do IFES. A gente estabeleceu a criação e a manutenção dos ácaros vermelhos das palmeiras em mudas de copanão, lá em frente ao nosso laboratório mesmo. Para princípio dessa infestação, a gente recolheu foliulos já infestados em campo e só colocou em contato com essas mudas aí para ter o início da infestação. A gente fez a obtenção das soluções, que foi a coleta do material no setor da agroindústria, higienização, secagem em estufa e posterior moagem. A gente pegou o pó fino e misturou com o solvente, que no caso era água, álcool e adesivo tuín para fazer a aplicação. As aplicações foram realizadas sobre arenas feitas com placa de pé, algodão umedecido, disco de folha de coco sobre o algodão umedecido e a gente colocou as 12 fêmeas do ácaro sobre esses discos de folha. A gente aplicou 1 ml do extrato, esse extrato que eu estava falando, sobre essa arena, com o auxílio do aerógrafo conectado a um compressor. A gente fez a análise estatística e a obtenção da CL50 e CL90, seguindo o modelo de PROVIT e a gente realizou também a caracterização química dos compostos presentes no extrato, teor de compostos fenólicos totais, teor de taminos totais e flavonoides totais. Os resultados e discussões. Então, o teste de toxicidade indicou que, à medida que ocorreu o aumento da concentração do extrato das cascas de graviola, houve aumento da mortalidade dos indivíduos, alcançando a concentração máxima 80% da mortalidade desses indivíduos. aqui, aqui está a tabelinha mostrando os dados da análise estatística, N é a quantidade de indivíduos que a gente utilizou, inclinação da curva CL50 e CL90, detalhe para a nossa CL50 que foi muito baixa e a CL90 muito alta. Eu acredito que a gente obteve esse resultado porque lá na avaliação mesmo a gente percebeu que com o aumento da concentração formava uma película sobre os ácaros. Isso provavelmente pode ter até mesmo sido uma forma de proteção, apesar de que essa película tornou os ácaros mais grudados na placa. Então, eles não conseguiam se locomover, não conseguiam fazer oviposição nem na água. Aqui está os resultados da nossa concentração de compostos secundários, no caso fenólicos totais, taninos totais e flavonoides, com destaque para a quantidade de taninos totais. a toxicidade apresentada pelo extrato da casca de graviola sobre os adultos de rauela índica provavelmente está associada com os componentes químicos presentes na solução. Ainda não há relatos sobre a atividade requerida do extrato da casca do fruto. Há muitos relatos sobre a toxicidade dessa planta, das estruturas dessa planta, de outras estruturas dessa planta, como semente, cascas, folhas, mas da casca do fruto ainda não tinha relatos sobre essa toxicidade sobre ácaros. Apenas um trabalho que eu encontrei falando sobre a toxicidade sobre leishmania e o pesquisador deu destaque para os compostos presentes que ainda não tinham sido identificados em outras estruturas da planta, que é a nanonicina, a nanonicina A e a nanomuricina. provavelmente essas substâncias também são as promotoras da mortalidade de rauela índica. Dessa forma, a gente pode concluir que o extrato da epicarpo de anonamuricina apresentou eficiência no controle de rauela índica provocando a mortalidade dos indivíduos, podendo ser utilizado como alternativa no manejo dessa entrada. Só que, claro, a gente precisa de mais pesquisas, principalmente em campo, para ver se é realmente eficiente. Aqui a gente tem algumas fotos, a foto da criação, aqui é como a folha fica após a infestação, aqui as cascas in natura, sem terem sido secas, aqui ela já seca e morida, aqui é o folhilo que a gente pega para tirar os ácaros e passar para a placa, aqui é uma placa onde já foi aplicado o extrato, a gente percebe que realmente forma uma película sobre a folha, os ácaros vivos na folha de origem, e do lado algumas fotos da nossa análise química. E aqui as referências que a gente utilizou. Ok, parabéns, você também apresentou dentro do tempo, 7 minutos e 25 segundos, e aí agora eu passo ao Renan para fazer as considerações que ele julgar necessárias. Obrigado, professor Alberto. Amanda, parabéns pelo trabalho, está seguindo a mesma linha do trabalho do Caio lá, e isso é muito bom porque são alternativas de métodos de controle, utilizando principalmente o controle através de extratos de extratos botânicos e extratos de plantas e mostrando-se com o efeito desses ácaros. E até uma pergunta que eu tinha para o Caio lá, mas é o mesmo tema, só por curiosidade também, qual é o ácaro predador que eles estão utilizando ou recomendando para o ácaro vermelho das palmeiras, você sabe a espécie? Não sei falar, porque ainda mais que é um nome difícil de pronunciar, aí que complica para mim. Não, tranquilo. Mas é um ácaro que já tem no ambiente mesmo, já é encontrado no ambiente, e eles produziram em grande escala. Entendi. É porque, assim, como é uma espécie que está recente aqui na nossa região, já tem encontrado um ácaro predador e tem liberado, então, assim, é bem interessante. eu fiquei nessa dúvida aí, mas eu vou procurar saber também qual que é a espécie. Na nossa área de criação lá, a gente já reparou nas folhas também que tem a presença de vários ácaros predadores. Entendi. Não, beleza. Maravilha. Aí tem uma pergunta, por exemplo, se a craviola tem uns compostos aí, você mostrou ali, os taninos, fenólicos e tal, que tem efeito aí contra insetos, contra ácaros, por que ainda tem mesmo uma planta tendo esses compostos, como é que uma praga ainda consegue se alimentar de uma planta que tem a defesa? Então, eu acredito que cada composto da planta é eficiente contra uma determinada praga, não para todos em geral, entendeu? e, às vezes, o modo de ação daquele composto não é pelo modo de ingestão. E pensando na parte evolutiva, você acha que poderia ser uma coisa mais tratando com evolução do que isso que você falou? É, eu acredito que também tem a ver com isso, né? No caso, as pragas, elas acabam adquirindo esse tipo de forma, né? De meio que conseguir meio que uma resistência, né? Beleza, mas é isso, né? Normalmente, a gente costuma chamar em tomologia, né? De corrida armamentista, né? Enquanto a planta produz um composto para defesa, né? A praga, o herbívoro, né? Ele consegue contornar essa defesa e se reproduzir e a planta gera outra. E assim vai. Então, no processo evolutivo, se você tem as pragas que estão em determinada cultura, é porque aquilo, ao longo do tempo, ela foi acostumada a se alimentar daquela planta e não sofrer nenhum dano. Isso tudo é questão, né? Nessa parte evolutiva aí. Mas é interessante, né? Até dentro desse princípio aí, vocês que estão estudando esses compostos, né? De plantas contra insetos, é bom estudar essa parte de evolução, tá? Isso explica bastante esses termos aí. Deixa eu ver aqui. Tá, e como é que você faria um experimento desse acampo? Vamos imaginar que você está tendo uma resposta positiva em laboratório e aí o Anderson vai chegar para você e falar assim, Amanda, agora eu quero que você faça um trabalho de campo. Como é que você faria esse trabalho em campo? Então, eu não tive contato com trabalho de campo ainda. Então, não sei meio que como eu faria. Mas, primeiro, esse acaro, ele fica na face abaxial das folhas. Então, quando a gente olha para o coqueiro lá em cima, né? O acaro está meio que no meio ali, né? Então, eu faria uma pulverização com pulverizador postal e a avaliação, eu escolheria uma quantidade, algumas plantas dentro do talhão e separaria folhas, né? De várias partes, de vários lados, né? Daquela planta e faria a análise para ver quantos que tinham morrido comparando com a testemunha. Perfeito, perfeito. É isso daí. A ideia central é essa, né? Do experimento aí, a campo, né? Você teria que fazer, ter a testemunha, né? Você falou bem, você tem as repetições, tem a pulverização, a análise, né? Então, isso aí tudo entra nessa parte de avaliação. Amanda, parabéns, tá? Pelo trabalho. Espero que você continue aí se dedicando nessa parte de pesquisa aí, né? Com certeza. E que avance mais nessas pesquisas que é de suma importância para a nossa região aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu sou Alberto, satisfeito. Muito obrigado. Ok, parabéns, Amanda. Trabalho também muito interessante. Eu acho muito interessante que é fora da minha área. Eu fico prestando atenção que a gente aprende sempre alguma coisinha. Verdade. Beleza. Virgílio, agora, pode colocar a sua apresentação. Vamos fazer um teste no áudio aqui, na câmera, primeiro. Todo mundo me ouvindo. Sim. Tá aparecendo para vocês aí? Claramente. Vai tentar jogar na tela inteira? Foi? Não. Não está indo não, mas dá para apresentar assim? Não está querendo ir aqui? O professor Renan estiver visualizando bem. Está conseguindo ir, professor Renan? Está tranquilo. Então, está bom. Eu vou começar aqui. Pode começar? Não tem problema. Então, se estiver pronto, fica à vontade. Oito minutos, né, Virgílio? E depois cinco para as aguições. Sim. Então, meu nome é Virgílio Borg, né? Estou do, graduando em agronomia no IFES Campus de Itapina também. E seguindo um pouco do trabalho dos meninos aí, do CAI e da Amanda, meu trabalho também é sobre o Acro Vermelho da Palmeira, a Rayuela, né? Meu trabalho teve o intuito de avaliar, só trocar o, a planta, no caso, né? Aí o título foi O Efeito do Extrato das Cascas de Laranja Citrocinenses no Controle do Acro Vermelho da Palmeira. Meu professor orientado foi a Patrícia e o Anderson, lá do IFES Campus de Itapina. E aí falando um pouquinho da introdução, que eles já introduziram um pouco também, né? A Rayuela foi descrita há pouco tempo aqui no Brasil, no ano de 2017. É uma praga que está tendo grandes incidências na banana e no coco, né? Onde tem a forma de ataque na parte adaxial da folha, como que já disseram, tem grandes ataques, eles perfuram com seu aparelho bucal a folha, eles se alimentam, aí a folha causa um bronzeamento, traz necrose, atrapalhando a fotossíntese da planta e, consequentemente, atrapalhando o crescimento da planta, né? E a forma de controle, como que a gente já viu aí, não tem nenhuma forma de controle química ainda, só tem uma biológica aqui no Brasil, né? Que é o controle com acros predadores e com esse intuito aí de sair desse mundo do mundo dos agroquímicos, né? Que tem tantos previdos que está tanto para os humanos, tanto para o ambiente, a gente busca essa alternativa, vamos dizer assim, ecológica, que não traz problemas, né? Seria o uso de plantas medicinais, algumas plantas normais, que trabalham já desenvolvidos, mostram a eficiência que na composição de certas plantas tem atua na atividade inseticida e acaracida de insetos. No meu caso aqui, a gente estava utilizando, vamos utilizar as cascas de laranja citocinenses, né? Laranja-pira mais comumente chamada. E diante disso, a gente está ver a importância econômica da real indica e ocorre essa busca por métodos mais sustentáveis, como que eu já disse. Aí, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial do uso de cascas de laranja citocinenses provenientes da agroindústria no controle do acrovermelho da palmeira, né? Além de a gente estar buscando esse outro método alternativo, a gente também estava visando para fazer esse reaproveitamento desses materiais que seriam descartados na agroindústria. E os materiais métodos foram igual dos meninos, a gente tem a nossa criação da raioela aqui, onde que já tem no pular do acro, onde que elas têm a livre circulação entre uma planta para outra, que a gente coloca elas bem adensadas para ter essa movimentação deles. Na segunda imagem aqui, a gente pode mostrar o ataque da raioela, essas necroses, o amarelecimento dessa planta. Na terceira imagem aqui, a gente coletou as cascas de laranja de agroindústrias, que nesse caso aqui foram utilizadas para obtenção de suco. A gente pegou esse material, colocou numa estufa a 50 graus Celsius, deixou por 7 dias. E após 7 dias, a gente moeu esse material no moinho de facas e a gente fez a partir de uma escala logarítmica as concentrações para a gente estar aplicando no acro, onde que as concentrações foram de 1%, 1,72, 2,95, 5,08, 8,73 e 15%. E aqui são as arenas de onde que a gente colocava os ácaros, 12 fêmeas e a gente pulverizava a solução dos tratamentos que eram 7 tratamentos e cada tratamento tinha 7 repetições com a testemunha, primeiro tratamento da testemunha, onde que a gente pulverizava essas soluções com o auxílio de um aerógrafo conectado a um compressor com uma pressão de 1,2 PSI. E a partir da aplicação a gente levava essas placas para a BOD e a gente fazia a avaliação de 24, 48, 72 horas. Aqui são algumas fotos da gente avaliando e avaliando as placas com 24 horas e depois da gente ter feito a aplicação a gente fez a composição química desses tratamentos. E logo a frente eu vou falar os resultados. E os resultados das discussões do trabalho a gente pode observar aqui que de acordo que aumentou a concentração aqui no gráfico só explicando o gráfico na coluna vertical é mortalidade e na coluna horizontal é a concentração. De acordo que a gente aumentou a concentração aumentou a mortalidade. Onde que a gente pode observar que com a pouca concentração já teve um volume muito alto de mortalidade. a CL90 foi bem baixa na concentração foi bem baixa. Vou mostrar uma tabela aqui só para a gente ter uma melhor fixação. Aqui nessa tabela 1 a gente pode observar a CL50 que foi de 0,47 foi a média no intervalo de 0,11 a 0,86 e a CL90 foi de 4,76 uma CL90 bem baixa e bem satisfatória porque você não precisa ter altas concentrações para você estar tendo a mortalidade do inseto. Aqui na tabela 2 a gente pode ver a análise química que a gente avaliou os flavanoides os taninos e os fenólicos. Onde que os fenólicos tiveram de 58,09 miligramas por grama os taninos de 17,31 e os flavanoides de 0,081 A partir daí de estudos já desenvolvidos com óleo essencial da casca de laranja sobre insetos também tiveram resultados que tiveram 100% de mortalidade dos insetos. Aí os autores associam essa mortalidade ao limoneno que está presente na casca da laranja onde que esse limoneno ele atua no sistema nervoso do inseto causando efeitos deletérios a ele e ocasionando a morte dele. E a partir daí como os compostos secundários também são atuam nesse combate a carecida a gente pode concluir os compostos secundários e o limoneno pode estar presente no extrato aquoso da casca de laranja ocasionando a mortalidade dos insetos. E como conclusão a gente pode concluir que o extrato da casca da laranja proveniente dos resíduos agroindustriais pode ser um novo produto utilizado no manejo do acro vermelho da palmeira né a raioela indica apresentando eficiência no controle de adultos dos organismos supracitados. E os agradecimentos aqui eu quero agradecer a FAPS pela bolsa cedida e ao IFES Campos Itapina pela estrutura que forneceu e a todos os envolvidos que me ajudaram. Muito obrigado. Ok Virgílio parabéns também dentro do tempo né sete minutos e trinta e nove e agora eu passo a palavra para o professor Renato. Obrigado Soberto parabéns Virgílio obrigado nessa linha de pesquisa aí né o trabalho muito bem conduzido desenvolvido né essas partes aí é interessante muito interessante esse trabalho você falou nisso ali né você colocou lá o acro nesse acro tem o comportamento polífago né o que que seria esse comportamento polífago e qual que é a importância disso pensando na nossa parte como agrônomo na agricultura aí bom o ápido polífago é de perfurar a célula e se alimentar pelo pelo líquido da célula não é isso aí não seria a injúria que o acro causa isso é injúria o dano que ele causa o que que seria polífago pensa na palavra agora não vem na cabeça mas o fago o fago vem de alimentar lembra da fagocitose lá da biologia celular que você estudou está em qual período já eu estou no nono está no nono está um pouquinho já esqueceu da biologia celular o fago vem de alimentação e o poli vem de muito então o que que é um inseto polífero um acro polífero se alimenta de muitas plantas certo se alimenta de banana de coco de dendê de açaí qualquer tipo de planta tá e ao passo que o monófago o contrário se alimenta de apenas uma espécie de planta você pega a broca do café só se alimenta de café você não vai ver uma broca jamais em outra planta não tem só no café tá bom sim e aí depois que eu te expliquei isso aí o que que você acha que isso aí é importante na parte aí do como agrônomo na parte de manejo de uma praga o que a importância dele ser polífago por exemplo bom como que ele tem um hábito político que pode atacar várias várias plantas caso se conseguir um controle igual um controle biológico pra cultura nesse nosso caso que avaliou na cultura do coqueiro também vai poder ser utilizado pra outra cultura que não vai ter problema de nenhum de efeito residual ou algo do tipo vai poder vai poder estar sendo utilizado pra qualquer planta que ele tá atacando beleza né desde que esse produto não cause algum efeito fitotóxico né sim na planta no caso né na planta beleza e até agora que surgiu essa dúvida aqui até pra você e os trabalhos também dos seus outros colegas aí vocês fizeram testemunha comparando por exemplo só com a água coloquei lá só água por exemplo né já que você utilizou a casca do óleo da casca laranja junto com a água foi só isso sim a nossa testemunha com água e tuim né somente água e tuim né tuim é o adesivo aí né espalhante adesivo é espalhante adesivo jóia e aí teve alguma mortalidade na testemunha ou não não a mortalidade foi bem baixa abaixo de 1% a mortalidade foi aí foi talvez algum na hora da transferência que foi algum machucado mas em questão a mortalidade foi muito baixa que é segundo nosso professor a mortalidade assim baixa é normal não afeta não vai afetar o resultado final jóia não beleza no mercado né nosso aí tem um produto chamado orobol e ele é a base né de delimoleno que tem na casca da laranja você acha que esse produto já poderia ser indicado aí pro acrovermelho na palmeira de delimoleno sim pode tá na mesma base dos estudos do limoneno que tem o delimoleno e o limoneno eu vi mais um trabalho que o delimoleno também atua no sistema nervoso do inseto que pode estar ocasionando a morte entendi você acha que esse trabalho seu aqui ele pode dar uma base né pra se testar esse esse produto por exemplo vocês poderiam até testar né pegar esse produto aí que já é comercial e testar ele também comparando com a com a casca da laranja né pra ver se sim se vai ter um efeito bom pior melhor parecido né isso poderia ser aí né já que ele é um produto comercial se tiver um efeito bom pode já ser recomendado né dentro do pode estar sendo indicado beleza Gil mais uma vez né parabéns aí pelo trabalho né espero que você continue nessa área da pesquisa né desenvolvendo aí já tá quase formando aí ou né mesmo se você for pra campo também já tem essa visão né de como fazer um experimento de como trabalhar no campo isso é muito é muito legal tá parabéns aí novamente tá bom obrigado Roberto obrigado obrigado professor Gil parabéns mais uma vez né obrigado vamos seguindo a ordem aí Emily quando tiver pronta pode colocar sua apresentação tá olá olá te ouço bem boa tarde a todos boa tarde e aí como os demais né oito minutos de de apresentação né estamos realizando tá tá bem tá bem e aí sim pro professor Renan fazer as considerações tá bom quando tiver pronta pode começar ok olá boa tarde a todos eu sou estudante de licenciatura em ciências biológicas pelo IFES Campos Alegre e esse projeto o estudo dele é seleção toxicidade e efeito subdetal de óleo fixo e essencial ao acro rajado tetranichus urticae bem o foco que temos estabelecido é que o acro tetranichus urticae é uma praga perene do morango e o morangueiro tem uma cultura bem abrangente com mais de 4 mil hectares com cerca de 105 mil toneladas produzidas ao ano e isso faz com que eles sejam muito atacados por agentes prejudiciais como fitopatógenos ou também artrópodes como tetranichus urticae que por ser uma praga de ciclo de vida curta ele me desculpa que eu tô um pouco nervosa mas em composição a isso a gente vai utilizar a gente tá utilizando o óleo o óleo essencial de cedro e o óleo fixo de andiroba andiroba em comparativo não em comparativo mas como um substituto aos agrotóxicos visando que pelo acro ser de vida curta com se reproduzindo por partogênese ele cria uma resistência muito rápida a esses agrotóxicos tendo que substituir e isso a gente sabe que causa dano progressivamente a fruta ao solo e a nós como mamíferos e os óleos sendo compostos retirados de de plantas eles causam uma baixa toxicidade a nós mamíferos e o objetivo desse trabalho é identificar os compostos químicos com potencial acaricido e selecionar seus compostos majoritários e toxicidades a partir do óleo essencial de cedro e do óleo fixo de andiroba porém essa identificação ela está ainda em andamento devido ao experimento ter começado um pouquinho meses atrás pela pandemia pela paredezação do laboratório e o uso de que a gente ficou fazendo essas intercalações de quem iria fazer o experimento do laboratório e também incluir estimar a concentração letal da CL50 e CL90 e verificar as doses corretas para aplicação do óleo essencial a nível de campo e essas estimativas da concentração letal foi feita a partir de pré-testes estabelecidos em diferentes em diferentes concentrações para que a gente pudesse analisar em escala logarítmica analisando desde a porcentualidade de 10% a 90% de mortalidade que foi o que nós podemos estabelecer essa escala e também investigar a atividade biológica do óleo fixo e essencial sobre o ácaro rajado e aqui nós temos as determinações das concentrações em cada tratamento foram estabelecidas 11 concentrações onde partimos como eu já disse desde a mortalidade de 10% a 90% que do óleo de cedro foi de 0,1 a 5% e do óleo fixo de andiroba que foi de 0,5 a 10% para o preparo nós nós utilizamos placas de petro de 9 centímetros de diâmetro sendo posto papel filtro sendo umedecido por água destilada e utilizamos discos foliares de feijão de porco que seria no caso como nós mantemos a criação e posteriormente nós fazeremos esse estudo com o próprio morango com a própria folha no morango em campo então foi dispostas essas 11 placas que foram correspondentes às repetições e nessas foram postas os discos foliais de 7 centímetros de diâmetro e neles foram colocados 10 fêmeas em cada um e foram preparadas as emoções dos olhos para pulverização as emoções elas foram preparadas com o tuín 80 que posteriormente vou comentar sobre isso e com com a preparação de volume por volume que seria do da concentração maior e sendo acrescentado uma certa quantidade de água até chegar na concentração menor e foi aplicado como vocês podem ver nessa nessa imagem aqui foi pulverizado a nível de contato por uma certa distância e a finalização ao finalizar a pulverização os ácaros foram mantidos em uma clima de uma câmera climatizadora a 25 graus e com umidade relativa de 70 a 10% e com fotofase de 12 horas a avaliação ela aconteceu após após 24 horas do experimento e nós obtemos esses dados que podemos ver que a mortalidade no óleo essencial de cedro começou a alcançar a CL50 a partir da concentração 0.32 e alcançou a CL90 a 1.04 e a partir daí já vemos uma eficácia de 100% agora no óleo fixo de Andiroba a gente vê que houve algumas oscilações mas isso pode ser também por erro humano estão sendo realizados outros testes para analisar e fazer uma média do que pode ter ocorrido ou não mas vemos ali que a CL50 foi atingida em 0,91 na concentração e a partir da 2,24 foi expulada a CL90 a partir daí tivemos 100% de morte temos a conclusão que tem sim uma grande eficácia essa utilização do óleo fixo e do óleo essencial que eles foram analisados anteriormente na literatura mas encontramos eles só como usados como inseticidas e não como acaricidas então visando que o óleo de andiroba só era usado como óleo essencial e não óleo fixo então a gente quis fazer essa distinção para ver se tem algum resultado com o óleo fixo e os resultados mostraram uma eficácia para a determinação da mortalidade em contato e as concentrações que obtiveram o maior resultado de 90% do óleo de cedro foram a de 1.04 a 5,0 de volume por volume e a de andiroba foi de 2,24 a 10% como dito os demais experimentos eles estão sendo realizados para verificar quais são os compostos majoritários que são responsáveis pela mortalidade dos ácaros e também tem a questão do twin que eu notei no experimento que isso pode ter ocasionado alguma interferência nos resultados que eu até fiz testes separados com diferentes repetições na mesma concentração que eu utilizo na preparação das soluções de um twin que ele está causando uma mortalidade superior a 40% então está sendo analisado em qual outro qual outro produto vai ser vai ser substituído o twin né e eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida a oportunidade de ingressar ao ramo de pesquisa científica e pelo apoio dos meus orientadores o auxílio e aos meus colegas de laboratório também que me ajudaram bastante nesse processo em tirar dúvidas e aos questionamentos que isso gera em decorrer ao todo o processo muito bem Emily essa está um pouco nervosa está meio tempo você passou um pouquinho do tempo você fez quase 10 minutinhos cravados me desculpe isso é normal nessa fase vocês estão no processo de aprendizado é a minha primeira vez apresentando então acontece só porque eu tenho que relatar o tempo mas no mais eu também gostei da sua apresentação e vou passar para o professor Renan fazer as considerações dele obrigado Faber Emily parabéns pelo trabalho essa questão do nervosismo é normal quanto mais você for apresentando participando trabalhando fazendo essas apresentações isso vai melhorar isso é uma coisa normal não se preocupar com isso não tá bom então vamos lá é um trabalho interessante essa questão dos olhos também mesmo princípio trabalhando também com água é uma praga importante não só no morango mas em outras culturas também a gente tem uma visão de mamão é uma praga muito importante uma cultura importante do nosso estado aqui também e vamos lá vocês chegaram a fazer a testemunha também ou seja você acabou de falar que teve um problema com o tuín você fez também uma só com a água e o tuín também foi nessa que você notou essa 40% de mortalidade sim eu fiz a testemunha com a água mas não deu nenhuma mortalidade em todas as repetições que eu fiz com o tuín eu notei essa 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 porcentualidade muito grande mas o que eu achei estranho porque analisando aqui os dados em 0,1% você vê a mortalidade de 20% e no tuín separado você eu vi a porcentualidade de 40% então eu fiz essas repetições para analisar se era erro humano ou não mas mesmo assim foi o mesmo resultado então eu ainda estou em dúvida o que está acontecendo seria no caso eu teria que fazer uma separação desses compostos para analisar melhor do que está acontecendo tá então na verdade você pode depois conversar com o Vitor aí né seu orientador é o Vitor? sim é o Vitor e o Luiz Flávio jóia mas assim porque tem uma na entomologia que vocês estão trabalhando tem uma fórmula chamada fórmula de Arrote que você consegue fazer essa subtração da mortalidade da testemunha por exemplo você tem uma mortalidade de tantos por cento no seu teste que na testemunha aí essa fórmula ela corrige essa mortalidade da testemunha entendeu? é como se fosse uma mortalidade real comparada com a testemunha então isso aí pode te ajudar de repente nesse trabalho para você tirar esse efeito do Twin que está acontecendo aí dá para ver o efeito real do que os olhos estão causando sim aí depois como vocês vão estar trabalhando com esses dados ainda vendo a questão dos compostos como você falou aí você dá a sugestão para o Vitor para ver se consegue fazer isso daí sim eu até separei eu coloquei diferentes concentrações do Twin eu fui diminuindo progressivamente para ver se essa mortalidade diminuía mas mesmo assim está causando bastante entendi por que você fez concentrações diferentes aqui do Cedro e da Andiroba por exemplo você começou no Cedro de 0,1 foi a 5 e no Andiroba você começou a 0,5 e foi a 10 tem algum motivo por essa diferença de concentrações? bem que o Cedro ele mostrou com um potencial maior na mortalidade do Acro já o óleo fixo de Andiroba não ele mostrou menos eficiente nessa questão por isso a gente decidiu fazer uma concentração maior nele ah então vocês fizeram um pré-teste então sim foram realizados diversos pré-testes com diferentes concentrações para estabelecer a escala logarítmica de quais concentrações iríamos utilizar não perfeito perfeito é satisfeito parabéns novamente pelo trabalho tá continue se dedicando né e com certeza né cada vez mais né provavelmente você vai ficar menos nervosa e assim por diante tá bom parabéns aí muito obrigada obrigado eu paro ah tá achei Karine pela ordem aqui a sua apresentação mas no no chat aqui tem um pedido da Ana Beatriz se ela poderia apresentar antes que ela tá no intercâmbio e tá com dificuldade lá se ela poderia apresentar antes de você se você não se importar sem problemas sem problemas maravilha então vamos lá Ana Beatriz pode colocar sua apresentação né Oi pessoal vocês estão me ouvindo? tá um pouquinho baixo mas o meu aqui também desculpa vocês estão conseguindo melhor agora? já melhorou eu aumentei o meu aqui também já melhorou vocês conseguem ver minha tela? sim é mesmo procedimento tá oito minutos de apresentação e cinco para as arguições quando você estiver pronta fica à vontade pode começar ok boa tarde a todos meu nome é Ana Beatriz eu sou aluna do Instituto Federal do Campus Itapina meu orientador nesse trabalho foi o professor Anderson mas a gente teve aí a professora Patrícia professora Ronilda professor José Romário da Universidade Federal do Espírito Santo junto com a gente e o meu trabalho foi avaliar o efeito do extrato da semente de graviola no controle do ácaro vermelho das palmeiras que é a raioela que os outros alunos já falaram a raioela ela é um ácaro praga recente ela é datada aí de 2017 no Espírito Santo chegou no Brasil em 2009 então assim a gente ainda não tem muito muitas alternativas de controle a alternativa de controle que a gente conhece hoje que ela é datada do dia 13 de julho ou seja três meses atrás é o uso do ácaro predador Neosellus Barkeri ou seja é tudo muito recente qualquer pesquisa com relação ao controle alternativo ou biológico é a nova tendência para o controle dessa praga a semente de anona muricata ela foi escolhida porque a gente sabe que geralmente em plantas seja na casca seja na semente a gente encontra substâncias químicas produzidas que podem ser eficientes no controle de espécies pragas e a gente utilizou a semente resíduo de produtos agroindustriais porque geralmente quando se processa a graviola essa parte as sementes elas são descartadas quando não descartadas são utilizadas ali pra compostagem e enfim a gente pode ter vários usos mas o controle alternativo é um desses que pode estar presente assim dessa forma o objetivo foi avaliar o potencial acaricida do extrato da semente de anonomoricata proveniente de resíduos agroindustriais como forma sustentável e eficiente no combate ao ataque do ácaro vermelho das palmeiras raioela índica a metodologia foi inicialmente a gente criou esses ácaros nessas mudas de palmeiras muda de coco anão desculpa a semente de graviolas foram recolhidas na própria água indústria do campus onde tem processamento de polpas elas foram secas durante o período de sete dias em uma circulação de ar forçado posteriormente ela foi moída no moinho de facas e armazenada para a produção do extrato foram feitos para testes inicialmente com o extrato a 10% e a 15% observado mortalidade maior do que 90% a gente fez uma escala logarítmica e aqui a gente tem de 1 a 15% essa escala e a partir disso foi feita a aplicação sobre os indivíduos foram utilizadas sete repetições cada uma com 12 ácaros fêmeos e cada ácaro foi considerada uma repetição a avaliação foi realizada 24, 48 72 horas após sendo utilizado como mortalidade quantitativa de mortos nesses 3 dias e também foi feita a caracterização química observando os fenólicos totais taninos totais e flavonoides totais foi utilizada a análise de probit e DIC como resultado a gente obteve aqui no gráfico a curva de mortalidade ela foi bem acentuada ou seja a gente teve uma mortalidade boa aqui não tão eficiente quanto a dos outros trabalhos porque eu digo não tão eficiente a nossa CL50 foi de 6% ou seja está ali no meio das concentrações totais que a gente utilizou mas essa CL90 ela está aqui acima da concentração que a gente utilizou de 51% e isso é um problema? não não é um problema porque pode ser que mesmo que eu utilize esse extrato e ele não mate 50% ou ele não mate toda não mate 90% ou não mate toda a população se ele causa essa mortalidade de 50% pelo menos da população eu posso usar o extrato em conjunto com outro método de controle o biológico ou com outra planta que seja que tenha esse poder de controle e vai ser eficiente causando mortalidade dos indivíduos porque o que a gente quer é que a praga não afete a nossa cultura aqui a gente tem os fenólicos tanguinos e flavonoides o composto que esteve mais presente se eu não me engano foram os fenólicos e desculpa foram os flavonoides e qual é a importância desse composto sendo que ele é a hipótese de que tenha causado a maior mortalidade ele altera a atividade enzimática hormonal dos insetos bloqueando as vias bioquímicas e isso vai fazer com que tenha uma redução na assimilação das substâncias e no armazenamento dos nutrientes e o ácaro ele vai acabar morrendo contudo também a gente tem teve a presença de outros metabólicos secundários que também poderiam estar causando a mortalidade desses indivíduos por fim a gente concluiu que o extrato da semente de graviola ele pode ser um novo processo novo produto no manejo do ácaro vermelho das palmeiras apresentando essa eficiência de pelo menos 50% como eu falei com vocês eu não acredito que porque não alcançou 100% ou porque não alcançou 90% da mortalidade não seja um bom resultado porque a gente pode estar associando com outros métodos com outras alternativas que venham outras alternativas que venham contra o uso do controle químico que a gente sabe os problemas que vem causando no meio ambiente além disso que a gente vai estar utilizando um subproduto que provavelmente seria jogado fora ou descartado como uma alternativa de controle ali dentro da própria propriedade sendo assim eu agradeço a FAPS e a UIFS pela bolsa concedida e pela oportunidade de poder trabalhar nesse projeto muito obrigado a todos muito bem Ana obrigado você também foi dentro do tempo 7 minutos e 5 segundos e agora eu passo a palavra ao professor Renan para fazer as considerações beleza obrigado por soberto Beatriz parabéns pelo trabalho bastante interessante trazendo também mais uma utilização de um subproduto que isso também acho que é importante assim como o Vegil trouxe a questão da casca da laranja desse subproduto se a gente conseguir utilizar esse subproduto como uma forma de controle trazer isso para a utilização de algum produto isso aí é uma coisa muito valiosa parabéns pelos temas que vocês têm trabalhado Ana Beatriz por exemplo quando vocês testaram as doses mais baixas vocês observaram se teve uma reprodução do ácaro ou seja naquelas doses mais baixas ele não morreu e ele reproduziu não teve vou até mostrar o gráfico aqui para vocês os ácaros eles não morreram mas também formavam uma película sobre eles provavelmente ali os taninos que tem essa capacidade de formar como se fosse uma película provavelmente como eles não conseguiam se mover eles não conseguiam se reproduzir o efeito que a gente tem mesmo que não seja mortalidade teve a interrupção do ciclo de reprodução do ácaro entendi é interessante isso porque vocês trabalham com o ácaro vocês já viram um termo conhecido como hormese não não estou lembrada tá então vocês estão trabalhando com o ácaro é muito importante esse termo para vocês depois vocês dão uma olhada que esse termo chamado de hormese acontece quando você tem alguma uma pulverização algum método que você faz de controle para o ácaro principalmente você não mata o ácaro ele tem uma capacidade de reproduzir mais rápido eu gosto de usar aquele termo que a gente brinca o que não mata engorda mais ou menos isso então por isso que eu te perguntei em baixas mortalidades se o ácaro estava reproduzindo porque às vezes vocês podem se deparar com uma situação dessa é muito comum acontecer com o ácaro você aplica um produto mas não mata e ele aumenta a população então fica uma coisa como é que você explica porque o ácaro os ácaros tem esse tipo de detalhe ele consegue reproduzir quando ele está prestes a morrer ele coloca todos os ovos que ele iria produzir em um tempo maior tudo de uma vez então vocês prestem atenção nesse talvez pode acontecer em algum experimento de vocês sobre isso tá bom? tá bom você tem ideia quando vai se lançar um produto de controle para um inseticida e uma carecida qual que seria a CL recomendada para se lançar um produto você tem ideia? para se recomendar um produto inseticida sintético qualquer você diz isso isso eu acredito que ele tenha que ter uma uma mortalidade de pelo menos acima de 85% né? joia é isso aí basicamente ele em torno de 80% de mortalidade esse produto ele já pode ser registrado né? já tem uma uma ação inseticida que ele pode ser né? utilizado aí você falou que esse daí se ele tiver 50% é bom você acha que é bom mesmo utilizando esse método 50% mesmo que você vai colocar com outro método que você falou eu acredito que sim porque é exatamente isso que eu falei né? hoje a gente também não pode pensar em utilizar só um método porque os insetos eles vão desenvolver o mecanismo de resistência se eu tenho dois diferentes métodos que atuam de duas diferentes formas né? ou seja tem dois dois mecanismos de ação diferentes sobre o mesmo indivíduo eu vou estar conseguindo alcançar ali uma maior parte de mortalidade da população e ainda vou estar evitando com que haja com que esses indivíduos criem a resistência contra o meu produto então acredito que seria assim eficiente entendi você acha que esses produtos aí no caso da semente né? de graviola isso aí pode gerar uma resistência no ácaro? e por que esse produto se pode? acredito sim exatamente acho que foi a primeira pergunta que você fez não sei se foi para o Caio ou para a Amanda mas é questão de evolução né? à medida que o ácaro vai criando alternativas para poder sobreviver e se alimentar da planta a planta vai criando os metabólicos secundários dela ali para poder impedir o ácaro de se alimentar então assim pode acabar gerando uma resistência mas a evolução vai fazendo com que os indivíduos ali em conjunto essa guerra né? de evolução mas e só a última aqui para a gente terminar entre aí o um sedicida sintético né? um acaricida sintético e um aí desse né? por exemplo aí de extrato botânico né? qual que você acha que geraria resistência mais rápido? com certeza o produto químico né? porque a frequência com que você aplicaria talvez fosse muito menor do que um produto alternativo então se o ácaro tem um contato maior por mais tempo né? esse produto ele vai gerar resistência muito mais rápido do que se ele tem contato em um tempo mais longo beleza mais uma vez Beatriz parabéns pelo trabalho tá? eu acho que toda a equipe aí de vocês estão trabalhando muito bem esse tema aí espero que vocês continuem trazendo esses dados né? interessantes para a gente aqui obrigado Obrigado a vocês Obrigado Ana gente vocês desculpem agora que tô com meu baixotinho aqui mas é é a última nessa sala agora né? Parabéns Ana e Karine então pode pode colocar sua apresentação tá? e aí quando você tiver pronta oito minutos para apresentação e depois para a aguição do professor Ana eu vou pedir desculpa antecipadamente pelo barulho da rua eu não consigo evitar eu não sei se vocês estão ouvindo mas peço desculpas boa tarde meu nome é Karine Mariel e eu venho pelo IFES Campos de Alegre é a minha primeira vez aqui no NIC e o trabalho foi o uso do óleo essencial de esquinas SP no controle da broca do café a Thelma foi a minha orientadora bom primeiramente a gente tem que dizer que o café é uma importante fonte de renda do Brasil e do Espírito Santo e ele é atacado por diversos patógenos a broca do café é um deles a broca do café foi inserida aqui no Brasil no início do século passado é uma praga africana e ela costuma comer a se alimentar do conteúdo interno do grão do café ela em si não prejudica a qualidade do café mas ela dá abertura para que fungos e bactérias invadam o fruto e aí sim prejudiquem a qualidade dele como citado anteriormente em todos os trabalhos a gente busca alternativas que sejam menos agressivas no controle de pragas o óleo essencial é uma delas os objetivos do trabalho se basearam em realizar a extração do óleo e aí nós optamos por extrair em duas partes da aroeira da esquina que foi do fruto e da folha fazer as análises químicas da composição desses óleos avaliar o impacto dos óleos do fruto e da folha da aroeira na sobrevivência da broca do café porém nós tivemos um impasse nós seguimos as recomendações da criação da broca porém a broca foi atacada por patógeno em todas as vezes e tentamos criá-las e a gente não conseguiu fazer a broca sobreviver para dar continuidade aos testes então no meio do trabalho nós tivemos que fazer uma mudança e aí nós escolhemos pela disponibilidade também dos patógenos que nós tínhamos em laboratórios testar o óleo que já havia sido extraído nas bactérias estaflococcus aureus e na esquirica pólio nós coletamos o material todo no campus de alegre no PEAMA que é o polo de ensino ambiental fizemos a análise laboratorial que foi a extração do óleo e a caracterização cromatográfica fizemos o ensaio da praga conforme a técnica descrita por Celestino alimentamos a broca do café com os grãos do café deixamos ela em falta de fase por 12 horas se eu não me engano mantivemos ela em condições de umidade de temperatura ambiente mas mesmo assim não sobreviveu e daí nós optamos por fazer o ensaio com a estaflococcus e a esquirica coli e fizemos o teste desculpas pelo barulho teste de atividade inseticida do óleo vegetal e análise laboratorial análise de dados foi feita análise de variação pelo teste F e as diferentes médias foram comparadas pelo teste de Tuck com significância de 5% aqui é uma das tabelas infelizmente não couberam as duas no slide mas é a tabela do perfil cromatográfico do óleo do fruto onde nós conseguimos 8 compostos no óleo da folha nós conseguimos 14 compostos principais que foram compostos que ultrapassaram a porcentagem de 0,7 os principais compostos os 3 principais compostos do fruto foram o 3 careno o beta-felandreno e o pecimeno e na folha os 3 compostos principais foram o alfa-felandreno o cariofileno e o 3 careno todos eles todos os compostos extraídos batem com a literatura como dito anteriormente a criação da broca foi atacada por patógenos e a nova significativa foi para planta, micro-organismo e concentração aqui nós temos as médias da folha do diâmetro de inibição de colônias a colônia ela foi realizada numa placa de Petri totalmente contaminada e nós usamos discos com sete repetições sendo o tratamento zero DNCO e o tratamento tratamento de controle feito com antibiótico neomicina e aí nós medimos os diâmetros das inibições de colônia nós tivemos uma média em milímetros de 3,81 para a folha e 6,24 para o fruto o óleo essencial do fruto ele obteve melhores resultados quando comparado ao extraído da folha e a inibição foi mais eficaz na estafilococcus aureus quando comparada com a E.coli a E.coli quase não teve significância de inibição aqui está a análise da análise de regressão da concentração pelo desenvolvimento da colônia não está mostrando aqui embaixo mas o ponto alto da inibição foi na concentração de 25% do óleo essencial e como conclusões nós tiramos as conclusões de que os óleos eles se encontram dentro dos padrões químicos e físicos da literatura tanto consistência cheiro quanto os compostos encontrados nós não conseguimos realizar a aplicação na broca do café precisamos de mais estudos para isso e chegamos à conclusão de que o óleo extraído do fruto tem um potencial maior de inibição em relação ao da folha principalmente na inibição da bactéria estaflococcus aeus eu agradeço ao CNPq pela bolsa concedida ao IFES também por me possibilitar participar de um programa assim e a minha orientadora que me ajudou bastante além de alguns colegas aqui algumas imagens dos experimentos é isso obrigado ok ok Karine também dentro do prazo sétimo redondando de sete minutos está dentro do prazo tranquilo e aí eu passo para o professor Renan fazer as considerações beleza obrigado pessoal Alberto Karine parabéns pelo trabalho o tema de sua importância pena que você não conseguiu com a broca porque eu acho que aí quando tem a broca depois que falou das bactérias lá é totalmente diferente mas isso mostra que a pesquisa é isso mesmo você vai ter os imprevistos e aí você tem que ter a capacidade de gerar outros resultados eu te pergunto por que vocês não conseguiram criar a broca qual foi o maior problema então eu vou falar pelo que eu sei porque eu comecei a conduzir esse trabalho da metade dele para frente quando as brocas já haviam morrido a pessoa que participou do trabalho antes de mim ela ganhou uma bolsa de mestrado e aí ela teve que parar o trabalho na metade mas aparentemente a broca foi atacada por patógenos toda vez que se tentou criá-las mas aí era questão de problemas nos frutos não dava para de repente não ficou em aberto para que se faça mais análises futuramente e outra coisa não seria viável já ficar com essa dificuldade de criação de coletar os incestos no campo e fazer os testes bom assim no início foi o que foi feito não não falo para você pegar as brocas e já fazer o experimento talvez eu não assim eu peguei trabalho pela metade não tirando minha responsabilidade mas eu não pensei nessa possibilidade é porque é viável né se você pegar o período que nós estamos agora se você for em lavouras de café você vai encontrar muita broca então se a gente vai montar um experimento aí por exemplo você mostrou aí dos tratamentos tudo se você pegar aí uns 100 150 indivíduos que é muito fácil você consegue fazer esse experimento entendeu já com com insetos do campo aí como você vai pegar todos no mesmo local na mesma população e você vai ter a testemunha vai ser tudo dá pra você fazer entendeu então assim você pode sugerir aí de coletar esse inseto no campo pra fazer esse experimento e aí é muito mais fácil do que criar criação realmente quando acontece algum problema é mais difícil eu não entendi a tabela 2 que você mostrou lá que tem lá foi pra pra Escherica cole ou foi pra Estreptopocos né que você fez Ah eu posso peraí deixa eu olhar ela aqui de novo eu volto pra tabela 2 rapidinho eu não entendi pra qual foi lá você pode pode compartilhar aí novamente isso aqui aí você mostrou né a folha que teve uma ação melhor né que a colônia foi menor do que no fruto aí eu não sei esse daqui é da do Estafilococos não é um teste de média geral não não mas pra qual pra qual bactéria aí se eu não me engano foram feitos os testes pra pras duas colônias ao mesmo tempo e tem outras tabelas dos testes pra Estafilococos e coles separados ah tá então essa daqui é das duas juntas ah entendi não é o melhor se eu não me engano tem no resumo mas não entrou no trabalho principal no no slide entendi então seria bom né você separar qual que foi o efeito né da folha do óleo na folha do fruto em Estafilococos e também né coli tá colocar separado não porque quando você junta como você teve dois dois indivíduos né duas bactérias você tem que colocar separado pra gente saber qual que é o efeito eu tenho a tabela separada no trabalho e obviamente ela teve o tanto o óleo do fruto foi mais eficaz quanto foi mais eficaz na Estafilococos entendi entendi é e você vocês utilizarem a folha e o fruto por que não sei se você falou ah foi pra ter mais de um parâmetro de comparação pra ver qual seria mais eficaz porque que acontece quando a gente tava na fase de pesquisa nós vimos que tinham tanto trabalhos com a folha quanto trabalhos com o fruto e eles apresentavam resultados muito variados em alguns o fruto se sobressaía em outros a folha então a gente resolveu fazer com os dois pra fazer a comparação jóia é então e pra finalizar aqui vai só na parte da no próximo slide aí seu aí nesse da regressão aí ok por que que você juntou uniu esses pontos aí na regressão sinceramente por indicação de de orientação porque estatística não é o forte tá não tudo bem tranquilo é mas veja bem aqui tem só pra eu tô falando isso tá pra questão de aprendizado né de vocês ir e melhorando que na verdade a iniciação científica ela é feita pra isso pra gente ir aprendendo melhorando tendo nessas visões aí mais críticas né e ler estudar entender isso faz parte né disso daí é por exemplo igual o R2 aqui ó que é o coeficiente de regressão né determinação da regressão isso não pode ser 91.73 porque ele varia de 0 até 1 tá então esse valor aqui pode ser que esse valor aqui seja 0,9 provavelmente 0,9 é 0,91 isso outra coisa quando se faz uma regressão vai ter uma linha reta né se for uma equação de primeiro grau uma linha reta né que é uma equação de primeiro grau se for de segundo grau uma curva e assim por diante mas é pra ter uma linha aqui ó passando entre os pontos entendeu não você ligando os pontos um com o outro entendi tá bom só uma coisa pra você depois conversar né com 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 os orientadores seus colegas aí pra ajustar isso aí pra futuros trabalhos né que vocês forem apresentar tem isso daí tá bom ok muito obrigada Karine parabéns pelo trabalho tá espero que você continue aí nessa nessa jornada aí né da ciência e foi muito bom seu trabalho parabéns obrigada bom gente maravilha a gente encerra então queria agradecer a todos a participação né e e e eu vou vou ter que me despedir rápido porque eu já tenho né a outra sala pra gente tá entrando aí tá bom professor Renan prazer muito obrigado pela participação né e a todos obrigado e a todos vocês né uma ótima tarde e sucesso aí na vida profissional gente um grande abraço valeu Alberto valeu Renan brigadão aí boa tarde aí boa tarde Sebastião está presente boa tarde estou presente Sebastião presente Felipe Felipe Cruz presente presente Israel Israel Felipe Gonçalves Soares e Sara estou aqui estou como um presente é quem vai ser o avaliador mesmo é o Sebastião é o Sebastião que é o avaliador não eu vou apresentar apresentar né sim está com a cara de mais velho né é né estou mais velho já está faltando o avaliador aqui deixa você errar vamos esperar um pouquinho né até ele chegar esperar um pouquinho né para ele chegar o avaliador que está certo aqui Sebastião está presente o Felipe também Israel e a Sara e a Raiane está no apoio aí né na parte no suporte né isso Márcio eu vou avisar lá no grupo tá sobre o avaliador tá legal falta só o avaliador esperar um minutinho então tá Márcio ele já se encontra aqui tá bom é o Claudinei então podemos iniciar já né o avaliador Claudinei Antônio Montebele se encontra já na sala né então primeiramente queria agradecer a todos né por estarem na nossa quinta né tá ok Bom, boa tarde a todos, né? Vamos iniciar aqui a nossa sala D2 na área de Agrárias, né? Da quinta jornada de integração do IFES, né? O avaliador de vocês será Claudinei Antônio Montebeller. Os que irão apresentar aqui, de acordo com a minha lista em ordem, Sebastião Carlos de Assis, Felipe Cruz Paula, Israel Felipe Soares e Sarabote Fonseca. Então, vocês terão oito minutos para apresentar, né? Depois desses oito minutos, o avaliador Claudinei Antônio Montebeller vai fazer algumas... Vai fazer ou não, né? Depende, ele que vai decidir, né? Então, ele terá cinco minutos para fazer as perguntas. Então, o Sebastião já pode pôr sua apresentação aí em tela. Ok, já vou colocar aqui, só um instante. Ok. Estão vendo? Sim. Só um instante. Passa para a segunda para a gente ver se está passando legal. Sim, só um instante. Está indo? Ainda não, só está na primeira página. Deixa eu tentar de novo. Foi agora? Foi, agora foi. Então, você, Sebastião, tem oito minutos. Mas antes eu tenho que me apresentar também, né? Então, sou o professor Márcio Vinícius Ferreira de Souza. Sou aqui do IFES Campus Santa Tereza, certo? Então, é com você agora, Sebastião. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu me chamo Sebastião Carlos Paz de Assis. Espera um momentinho. Ô, Sebastião, desculpe. Acho que tem que gravar, né? Tem que esperar a menina... Acho que ela, não sei se ela já... Já está gravando, pessoal. Podem ficar gravando. Já está gravando? Então, beleza. Falou. Ok, então. Eu me chamo Sebastião. Sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Alegre. Sou orientado da professora Ana Paula Berilli. E o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é a avaliação da ocorrência natural de fungos endofíticos no solo da região sul capixaba. Esse é o título do meu trabalho. E, bom, introdução justificativa. Nós temos que um dos principais desafios da indústria cafeíra é a produção de mudas de café de qualidade e com alto grau de sobrevivência em campo. É uma das dificuldades que essa indústria tem. É uma demanda, principalmente em relação ao plantio. Porque muitas dessas mudas, quando saem do viveiro e vão para o campo, acabam morrendo. A produção nos últimos anos tem sido baseada no uso de bioquímicos e pesticidas. No controle dessas mudas em viveiro. E também pelo meio de melhoramento genético. Uma das tendências para aumentar essa produtividade e substituir esses bioquímicos, esses pesticidas, são os usos de micro-organismos, como os fungos promotores de crescimento vegetal. Bom, o meu trabalho, já disse o título dele, que, a princípio, era a ocorrência natural dos fungos endofíticos na região sul capixaba. Porém, em decorrência da pandemia, o trabalho começou a ser executado quando nós estávamos no auge da pandemia. Então, viagens estavam sendo difíceis de serem realizadas e até mesmo ir para o outro laboratório, que a gente, a princípio, iria para o laboratório do IFE Santa Tereza, para poder fazer a avaliação desses fungos, ficou comprometida. Então, isso atrasou um pouco o objetivo inicial do trabalho. Então, a gente precisou readequar. Então, o objetivo agora é avaliar o efeito desses fungos endofíticos, promotores de crescimento, no desenvolvimento e na qualidade das mudas de coffea canéfora, o café com nylon. Bom, materiais e métodos. Como eu disse, precisou fazer uma readequação da metodologia original. Então, o trabalho seguiu sendo realizado com o uso de outras espécies de fungos micorriscos abusculares e o tricoderno. Para ter esse potencial avaliado o quanto a sua função de promotora de crescimento na produção das mudas de café com nylon. Materiais e métodos. Primeiramente, a gente preparou um substrato onde a quantidade de solo e de esterco de bovino foi uma quantidade de três partes de solo para uma de esterco bovino. misturou-se, né? O que eu digo seriam três carrinhos de mão de solo e um carrinho de mão de esterco bovino. Misturamos para chegar numa quantidade de um metro cúbico de substrato e a gente fez isso duas vezes. Ou seja, um metro cúbico de substrato ficou separado e depois fizemos uma outra mistura com essa mesma quantidade e ficou separado. Por quê? Porque uma parte desse substrato, um metro cúbico desse substrato, ficou inatúria e a outra parte foi autoclavada para tentar minimizar os micro-organismos que estavam presentes ali. Aqui temos uma foto do preparo do substrato. Esse substrato a gente adicionou adubos depois neles, em quantidades recomendadas pelo fabricante, como o fosfato, etc., e enchemos sacolinhas de polietileno e o preparo das estacas. As estacas foram fornecidas por um viverista parceiro, produzidas da forma como está mostrado aqui nessa foto. E, bom, os inoculantes fúngicos, nós tivemos três aqui. Um mix de fungos micorrísicos arbusculares, em uma forma sólida aqui, misturado com solo. E os outros dois são diluídos em água, porque, de acordo com o fabricante, esses outros dois fungos micorrísicos foram comprados, fornecidos por uma empresa. A gente inoculou esses fungos no substrato e, depois, nós plantamos essas estacas nesse substrato. Eles foram avaliados em delineamento inteiramente ao acaso, TIC, em arranjo fatorial de 2 por 4, sendo o fator A, a utilização de substrato autoglavado ou não, e o fator B, a adição ou não de diferentes isolados fúngicos. O tricoderma rásmium do triano e o tricoderma rásmium da tricodermil. E também o mix de micorriscos arbusculares, como eu mostrei na foto anterior, aqui nesse balde, nesses três baldes. Bom, foram preparados oito tratamentos, com 24 repetições, totalizando 192 parcelas e 768 plantas, no total, a serem avaliadas. Cada parcela será composta de quatro mudas adicionadas em saco de polietileno dispostos em viveiro com sistema de irrigação por aspersão. Esse experimento já está em campo, já estão sendo avaliados alguns dados deles. E, mais em decorrência desses ajustes metodológicos, dos atrasos em decorrência da pandemia e da época de plantio, a gente não pode discutir tantos dados assim. A gente vai esperar, na época que eu escrevi esse projeto, tinham se decorrido menos de 120 dias, mas hoje a gente já está lá na base dos 160, por aí, de plantio. E, após esse plantio, descrito no tópico materiais e métodos, vamos iniciar as avaliações. Avaliações de contato de folhas, medir o caule, a altura, a diâmetro. Esses passos ainda serão feitos posteriormente. Bom, concluindo, as avaliações de desenvolvimento estão sendo realizadas a saber, como eu já disse, a altura, o diâmetro do caule, o número de folhas, a contagem manual do número de folhas e até o final do experimento. Essas avaliações começaram a ser feitas por agora. Mas, na época que eu escrevi esse trabalho, nós estávamos ali por volta dos 120 dias, aproximadamente, como eu descrevi aqui, aos 120 dias após o plantio das estacas, as mudas retiradas do viveiro serão encaminhadas para um laboratório, onde serão realizadas análises morfogonômicas, fisiológicas e a verificação da colonização fúngica, para ter certeza se o fungo realmente colonizou aquela estaca, aquela raiz. Deixo aqui os meus agradecimentos ao IPES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar na carreira científica, além da minha orientadora e os meus colegas de laboratório e de campo. Aqui a gente tem umas fotos dos experimentos, onde a gente dá a manutenção do viveiro. E, bom, é isso, pessoal. Aqui estão as referências e estou aberto às dúvidas que vocês tiveram. Muito obrigado, Sebastião. Realmente, essa pandemia realmente teve que se refazer algumas coisas, replanejar, né? Então, realmente, a gente sabe da dificuldade de experimento levado a campo, né? A gente tem que estar presente, então, realmente, é complicado mesmo. Mas, parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra agora para Claudinei Antônio Montbeller. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal me ouve bem? Sim, eu ouço. Deixa eu ligar o vídeo aqui rapidinho. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu tenho mestrado de ciências no solo, doutorado em recursos usados pela Universidade Federal de Viçosa. Eu sou pesquisador do INCAPÉ. Já trabalhei no IFES também, como professor substituto em Itapima. Tenho vários amigos aí. Mas, pelo que eu vi aqui, o seu trabalho bem interessante, tá? É da... Quem que é o orientador? Ana Paula. Sim. Ana Paula é colega nosso aqui. Depois ela pediu transferência. Você falou que está coletando ainda resultados, né? Sim. Então, vou te perguntar assim, o que você espera disso aí? O que você acha desse trabalho? Eu espero que os fungos mostrem resultados positivos, né? A gente espera. Principalmente o mix de fungo micorrízo-carbuscular. Eu acho que... Espero que a gente tenha um resultado promissor quanto a eles. Você tem ideia de custos? Viabilidade? Dos fungos? De como um todo do processo? Não saberia responder no momento. Que precisa finalizar, então, né? Mas é uma variável que vocês pretendem pesquisar? Os custos? Isso. Olha, sim, porque a gente pretende depois que isso vá para o produtor, que ele possa utilizar isso de alguma forma. Então, é interessante a gente fazer essa avaliação. Com certeza. Perfeito. É uma área, assim, que tem uma importância muito grande. Eu não peguei no início aqui, mas as variedades que vocês testaram eram... Perdão, é café Conilon, né? Conilon. Conilon. Então, aqui no norte, a gente tem uma... Eu sou de colatina. Eu bebo muito café, mas eu entendo pouco de café. É uma área, assim... Tem uma demanda muito grande, tá? A gente tem... Eu tenho um projeto de pesquisa aqui que a gente trabalha com... Com irrigação para café, né? E, certamente, esse trabalho aí é uma coisa que tem... Que promete bastante aqui nessa área de pesquisa que a gente está desenvolvendo. E a gente sabe que tem um problema sério com a falta d'água e o enraizamento aí seria uma... Uma estratégia que a planta teria para poder evitar estresse hídrico, né? Então, é... Eu vejo aí como algo bastante promissor, tá? Tem, por exemplo, tem alguns aparelhos aqui que a gente tem usado para fazer monitoramento de umidade, mas só que eles são... O custo é muito alto, entendeu? Aí, por isso que eu estou falando aí a respeito disso aí. Aqui são aparelhos para monitorar, né? Os mais baratos aqui que a gente está vendo estão em torno de 300 reais. Então, essa aí, se fosse viável, né? Se for, provavelmente é, seria uma outra alternativa aí para... Para a melhoria aqui de produção nessa região. Sim. E tem ideia de quando está para finalizar o projeto aí? Olha, eu não saberia responder isso, não. Porque a gente está precisando de... A gente está vendo o resultado... A possibilidade de um laboratório para fazer análises finais. A gente está em negociação com ele. Mas o mais breve possível. Mas eu não saberia te dizer uma data agora. Quanto dessa questão de acertar com o laboratório, encontrar o laboratório. Mas o mais breve possível. Eu acredito que semana que vem a gente já vai começar a ir para campo. Para poder medir aquelas variáveis que eu citei ali. De altura, diâmetro. Por enquanto, a gente só estava contando quantas que sobreviveram. Quantas que não sobreviveram. Mas semana que vem a gente já vai começar. Mas para finalizar, eu não tenho certeza. Beleza. Era isso aí, eu, Martos Inícius. Obrigado, Claudinei. Parabéns de novo, né? Parabéns. Trabalha excelente. Só espera aí a finalização com o resultado. Isso mesmo. Logo, logo vai estar aí. Então, você pode tirar a tua apresentação agora, né? Sim. Deixa eu parar aqui. Felipe Cruz Paula. Eu. Isso, Felipe. Eu vou botar a tua apresentação aí, Felipe. Todos conseguem ver? Sim. Passa ela para a gente ver se vai passar. Beleza. Passou. Passou. Então, Felipe, você vai ter oito minutos, tá? E depois o Claudinei vai fazer... Tem cinco minutos para fazer perguntas para você, tá? Boa sorte. Boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu sou aluno de Ciências Biológicas do IFES Campos de Alegre. E meu trabalho titula-se Avaliação da Eficiência dos Fungos Endofíticos no Desenvolvimento de Mudas de Café Conilon. Sobre orientação da professora Ana Paula Cângelo Gabriel Beiri. Esse trabalho também é em parceria com o trabalho do Sebastião. Então, a gente vai estar apresentando um pouco para vocês. Tanto o café arábica, tanto o café conilon, eles são bem cultivados, né? Desde a África Ocidental até o Sudeste da Ásia e muitas regiões das Américas. Ele se destaca, a sua apresentação se destaca principalmente aqui no Brasil. Porque o Brasil é um dos maiores exportadores de café e tem na lista entre os 20 países que mais consomem também. No entanto, a gente tem algumas limitações, né? Alguns desafios na agricultura do cafeíro. Pois a busca por mudas de qualidade vem se tornando cada vez mais importante, né? Assim, buscando também o alto índice de sobrevivência no campo dessas mudas. E o baixo custo também em relação ao replantio. E os micro-organismos, né? Ele é um forte aliado ali, né? Nessa parte que busca o crescimento, o desenvolvimento de mudas, né? E dessa produção. E dessa forma, o meu trabalho buscou verificar o efeito dos fungos endofíticos para motores de crescimento, do desenvolvimento e na qualidade de mudas de cofre e canéfora, também conhecido como o café com anilão. Para o preparo do substrato, né? Foi usada a proporção de 3 para 1. Sendo 3 carrinhos de mão de solo e 1 carrinho de mão de esterco bovino. E os substratos, eles foram denominados, identificados como substrato autoclavado e não autoclavado. Que eu vou explicar também no esquema um pouquinho mais à frente. Para a confecção das estacas, elas foram utilizadas em plantas matrizes de café cornilon da variedade Vitória e Capé 8142 do Clonin-12V. E os tratamentos foram avaliados em delineamento inteiramente ao acaso. DIC. E foram de dois arranjos fatoriais. O fator A, que era a utilização de substrato autoclavado e não autoclavado. E o fator B, que era a adição ou não de diferentes isolados fúgicos nos tratamentos. E dentre esses isolados foram o tricoderma rasiano cepa T22, tricoderma rasiano cepa ESALC-306 e um mix de fungos micorriscos arbusculares. Até a escrita do atual plano de trabalho, dos resultados, a gente não tinha acolhido nenhum resultado, até conforme o Sebastião tinha citado. Mas nós tínhamos feito algumas etapas. Eu vou mostrar para vocês algumas etapas que foram feitas e que ainda iremos fazer nos próximos dias. Primeiro, conforme eu disse, os substratos foram separados e foram levados para o laboratório aqui também do IFES e foram autoclavados e foram separados autoclavados e não autoclavados. Foram colocados em saquinhos plásticos com dimensões de 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. E juntamente com as estacas, ou depois juntamente com as estacas, os fungos foram colocados nos tratamentos. E após algumas etapas, alguns dias, aí já conseguia ver a presença de alguns brotos nessas mudas de café. Aqui nós temos um esquema, desde a parte de coleta do substrato, até a parte do autoclave, até a parte de colocar nos saquinhos, de dar a inoculação dos fungos e a presença de alguns brotos já no café, bem no iniciozinho. Como eu disse, a maior parte das etapas ainda não tinham sido executadas, até a escrita do trabalho. E as próximas etapas serão... realizar as análises morfiroagronômicas, né? E com base no índice de qualidade de Dixon. E assim nós esperamos, né? Encontrar o efeito dos fungos promotores de crescimento, no desenvolvimento e na qualidade de cofre carnefro, do café com nilon. Eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de ingressar nessa pesquisa, né? Aqui nós temos algumas fotos do experimento, desde a parte da confecção, né? Das estacas, até a parte dos fungos, da inoculação, da manutenção do experimento, do plantio, no laboratório também, com substratos, a equipe de trabalho. Aqui estão as referências e eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Felipe, pela sua apresentação. Passar agora para... o seu avaliador, né? Claudinei. É com você, Claudinei. Felipe, está me ouvindo? Sim. Muito boa a apresentação, mas está na mesma situação que o do colega ali, né, Adolfo Paixão? Sim. Olha só, deixa eu te perguntar, foi escolhido somente um clone, né? Sim, foi do produtor parceiro, isso. Então, mas não seria interessante pegar umas outras variedades aí para fazer o teste? Porque... variedades não clones, né? O café com nilon, ele necessita de... durante o plantio, né, que seja intercalado algumas... alguns clones diferentes para poder... questão de melhoria de... genética, porque ele necessita do cruzamento, né? Essa semana mesmo, eu também estou... tem umas mudas aqui que a gente vai montar um experimento. O rapaz me falou uma coisa interessante. Eu pedi um... três variedades diferentes, três clones diferentes, desculpa. Tem um que ele tem uma... um desenvolvimento vegetativo excelente, porém a raiz dele não é legal. Tem outro que ele desenvolveu bem tanto a raiz quanto a parte vegetativa. Agora tem outro que desenvolveu bem a raiz e a parte vegetativa não ficou boa. Porque assim, chega a ser estranho, né? Agora tem que descobrir qual foi o problema que aconteceu. A gente vai levar a campo assim mesmo que já está um pouco atrasado e certamente eu vou ter um replantio. Você acha que não seria interessante avaliar dessa forma, hein? Eu acredito que sim. Esse resultado aqui foram três coisas diferentes. Que muita coisa pode interferir, né? Acredito que mais de um clone seria bem interessante. Até na parte para comparar, né? Essa... Volta lá, por favor. É a 12V, né? Isso, 12V. É muito utilizada aí na região? Eu acredito que sim. Que foi... Os produtores eles têm... Os produtores que utilizam, né? Isso, eles de vez em quando tem aquele modismo, né? Ah, essa é a boa, aí vai, né? Isso. Aí, mas só que tem umas variedades novas agora aqui do Incapé também, né? Que eles lançaram há pouco tempo. Dá para sair mais umas novas aqui. Seria interessante pegar essas mais... Mais novas também. Aí entra naquela questão também de custo, né? Que eu ia perguntar para o seu colega aí. Mas... Deixa eu ver mais o que aqui. Volta lá no resultado da discussão, por favor. Tinha um detalhezinho que eu tinha visto. Não, perdão. Ali atrás, ali na... Esse material que eu usava é da Puppet, né? O fungo, você disse? Isso. Não, não. Materiais e métodos, perdão. Ah. A gente utilizou. Isso. Será que... Assim, tem alguns materiais que são exclusivos deles, né? Será que não teria outras alternativas, não? Para a aplicação desses fungos? É, seria uma alternativa, né? Também. Para esse ponto. Mas eu acredito que a gente escolheu, né? Por ser... Fazer um teste também por ser o melhor também para os fundos em relação ao plantinho, né? Isso. Na literatura também a gente buscou. Então, beleza. Mas aí vai dar sequência também. Então, eu estou curioso desses resultados aí. Então, que certamente vou precisar. Depois eu vou ver se eu entro em contato com vocês aí para a gente com a Ana Paula aí também, né? Mas, legal. Parabéns e o trabalho. Podemos dar sequência, Marcio. Obrigado. Ok. Muito obrigado, Claudinei. E obrigado de novo ao Felipe, tá? Parabéns para vocês dois. Passa agora para Israel. Está presente? Sim. Boa noite. Então, Israel, põe sua apresentação aí. Então, conseguimos visualizar? Sim. Então, passa a página para a gente ver se está passando. Passa para a segunda, só para ver. Beleza. Beleza. Boa sorte, Rael. Você tem oito minutos, tá? Ok. Boa noite a todos. Eu me chamo Israel Felipe Gonçalves Soares. Estou licenciando em Ciências Biológicas pelo IFES Campos de Alegre. e meu trabalho é intitulado Caracterização Morfogronômica de Jabuticabeiros do Estado do Espírito Santo. E está sob orientação, esteve sob orientação da professora Daiane Bernardes Pirovani e de José Dias de Souza Neto. Bom, a Mirassa Califórnio Berg é popularmente conhecida como como Jabuticabeira. Ela é nativa da América do Sul, mas atualmente, né, ela pode ser encontrada em quintais de toda a região brasileira. Elas se destacam pelos fins ornamentais, culinário, cujos frutos apresentam um grande valor nutricional. Dessa forma, elas podem ser utilizadas para a confecção de geleias, licores, produção de vinho, como também para consumo in natura. Então, dessa forma, né, o aumento da produção desse objeto de estudo é atrelado de um melhor conhecimento científico da espécie. Com isso, o objetivo desse trabalho, né, foi analisar a estrutura da diversidade genética de Jabuticabeiros do Sul do Estado, por caracterização morfogronômica e fisicoquímica, e também selecionando a melhor cultivar com grande teor de taninos para a produção de vinhos. Para isso, foram coletados aleatoriamente 30 frutos e um galho com cerca de 50 folhas de três Jabuticabeiros de cinco municípios do Sul do Espírito Santo. E analisados os seguintes caracteres. Número de folhas por ramo, formato da folha, tipo de inervação, coloração da folha, coloração do fruto, formato do fruto, comprimento da folha, largura da folha, comprimento do fruto, largura do fruto, número de sementes, massa fresca dos frutos, massa fresca das cascas, rendimento da polpa, teor de sólidos solúveis, o BRIT, e acidez titulada. E o teor de taninos. dando ênfase agora aqui no teor de taninos, para a extração, para a identificação do teor de taninos, foram feitas através da polpa de mais ou menos 10 frutos com cascas, sem sementes, adicionando 20 ml de solução hidroalcoólica e depois foi mantido em agitação constante e aquecido a banho-maria por 10 minutos, depois foi feita uma filtração e depois foram feitos dois meios, um que foi mantido a banho-maria por 30 minutos a 60 graus e outros mantido em temperatura ambientes pela mesma quantidade de tempo, onde continha 2 ml de extrato, 1 ml de água destilada e 3 ml de HCl. Posteriormente, passando esses 50 minutos, foi adicionado 1 ml de álcool etílico a 95% e feitas as leituras das absorvâncias em 50, 550 nanômetros em inspector fotômetro. As análises estatísticas foram geradas através do software Genes e do programa R, onde a gente obteve o dendograma resultante, intitulado HatMap no software R, onde a gente pode observar que gerou três grupos, sendo o grupo 1 constituído pelos municípios de Alegre e Muniz Freire, o grupo 2 pelo município de Jerônimo Monteiro, pelas cultivares de lá, de Jerônimo Monteiro, e o grupo 3 de Cachoeiro de Sapimirim e de Muqui. Aqui, eu explico que o objetivo para a gente conseguir é coletar de outros municípios, porque o sul do Espírito Santo engloba outras cidades, mas por causa da pandemia a gente não conseguiu pegar números grandes de municípios, fazer a coleta, que a gente tinha que fazer contato com pessoas de outra cidade que conheçam algum ponto de coleta para a gente continuar dando continuidade ao nosso estudo e aumentar a nossa amostral. Então, aqui, nesse dendograma, a gente pode observar que a coloração vermelha apresenta maior valor da variável estudada e a coloração azul é menor valor, onde são apresentados que o teor de taninos apresentou maior valor nas cultivares de Muqui, do município de Muqui, e PH, ele apresentou os menores valores. também é importante destacar aqui que o município de Gerânio Monteiro apresentou o maior valor de número de folhas por ramos. Bom, respondendo agora o nosso objetivo, que foi avaliar quais as jabuticabas que são promissoras para a produção de vinho, a gente destaca os cultivares do município de Muqui e os cultivares 18 e 9 de Gerânio Monteiro. Com isso, pode-se concluir que comprova-se que existe variabilidade genética entre os genótipos de jabuticabas avaliados dos cinco municípios do sul do estado das jabuticabeiras. Quatro possuem produção para vinho e as demais são destinadas a consumo e natura e a característica massa fresca do fruto foi a de maior contribuição para o agrupamento desses acessos nesse estudo, sendo indicado para estudos de diversidade da espécie. eu gostaria de agradecer a CNPq pela bolsa concedida, aos meus orientadores pela oportunidade e a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desses estudos e ao IFES Campo Chalegre pela disponibilidade de materiais para a realização dessa pesquisa. Bom, aqui são algumas fotos do experimento e as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado a todos. Não estou te ouvindo. Desculpe, eu tinha fechado. Parabéns pela apresentação. Eu vou passar para o Claudinei agora para ele fazer umas perguntas. Depois eu quero fazer também umas perguntinhas também. Me interessou também esse. Por causa do ovinho ou Márcio e Vinícius? Sim, sim. É a área de pesquisa sua também, né? Eu estava vendo aqui os seus trabalhos. Eu trabalho nessa área há bastante tempo já. Então, eu vou fazer umas... para melhorar alguma coisa, para dar um... ajudar, né? Isso aí. Parabéns, Israel. Trabalho interessantíssimo. Olha só, geralmente, essa cultura aí, ela fica em segundo plano, tá? Assim, é uma opinião minha, tá? Que a gente não vê ela muito em ênfase, não. Mas é uma algo que tem que ser dada importância, porque tem mercado, tá? É importantíssimo. Eu vi aqui que você falou que uma das variáveis ser avaliadas aí era a maior quantidade de taninos. Que consequência tem isso aí na quantidade de taninos? Você pode repetir, por favor, que eu não entendi a sua pergunta? Qual que é a consequência na... Assim, o que vai ser destinado, né? Por exemplo, por que foi avaliada a quantidade de tanino? Então, o teor de tanino, ele é importante pelo seguinte fato. quanto maior a quantidade de valor de taninos, é melhor a cultivar, é destinado para a produção de vinhos. E menor quantidade do teor de tanino é mais destinado para o consumo in natura. É estranho, porque o vinho que eu... Depois o Márcio, ele pode complementar aí. Talvez vocês já estão falando besteira aqui. Mas o vinho, ele é a fermentação por causa dos teores de açúcar, né? O tanino é outra substância, é aquela que causa distringência na boca, não é isso? Sim. Então, será que ele tem uma influência aí, né? Para converter para vinho? Estou perguntando de curioso, não é para te quebrar aí, não. Sim, não, claro. Olha, com base nas literaturas que eu li e com base nas informações de outros autores, foi essa informação que eu obtive, né? E quanto maior a quantidade de teor de taninos, ele é mais promissor para a produção de vinhos e quanto menor para consumo in natura. Pode ser que também existam outras literaturas que falam ao contrário, mas essas foram que eu encontrei. Entendi. Legal. Então, o destino seria vinho, consumo in natura? Você não procurou ir para geleia, a compota, esses outros destinos aí? Não, né? Não. Mas é uma coisa que certamente tem direcionamento aí, a geleia, que na nossa região aqui tem bastante. Volta, por favor, naquele gráfico lá que tem a análise. Endograma? Você constatou que tem diferença considerável entre elas e fez o agrupamento em função da cidade, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O clima da região é muito diferente entre as localidades aí? E já complemento, o clima interfere e ele poderia ser uma causa de divergência entre os resultados? Sim, interfere. A altitude também, né? Então, esse trabalho, esse projeto em si, ele foi dividido em dois planos de trabalho. Um, que foi a avaliação da diversidade genética e para identificar, né? Qual é? Qual a diferença genética entre os genótipos e o outro plano de trabalho é realmente essas relações climáticas. e agora, de fato, eu não saberia te responder que não foi meu enfoque. Meu enfoque foi similaridade. Entendi, porque cachoeiro é igual colatina, né? Isso não é pior, né? Porque aqui é quente pra caramba. Eu acho que alegre é um pouquinho mais fresco, de questão de temperatura, né? Se eles são da região talvez pode falar melhor. Mas, assim, eu acredito que talvez não seja somente diferença em questão genética, não, tá? Eu não sei o que que induz enraizamento, avanço, crescimento vegetativo e florescimento pra esse tipo de cultura, mas eu acredito que tem influência considerável, tá? Principalmente na formação dos açúcares aí, questão de fotossíntese, entre outros. é uma linha de pesquisa interessante, tá? Assim, o seu trabalho é muito legal, assim, já tô criando aí opções aí pra eu de pesquisa, tá? Mas, legal, parabéns aí, cara. Muito, muito, muito bom o trabalho. É importante a cultura, como eu falei, tá? Tem que dar uma ênfase e é algo que tem que certamente é promissor. Parabéns. Obrigado, Cláudio. Pode dar sequência. Muito obrigado, Cláudio Ney. Israel, eu tenho aqui umas indagações aqui. Primeiro, é parabenizar pelo trabalho, realmente é muito importante o que você tá fazendo, tá? Um trabalho interessante mesmo. Eu peço só que modifique aí quando você entregar o... Acho que você já entrega o relatório final já. Já entregou o relatório final, não já? Sim. É você mudar, é ter que ter mudado aí, é não por vinho de jabuticaba, porque vinho só é de uva, tá? A legislação, o decreto 6.871, barra 2009 do mapa, se você procurar aí, decreto 6.871 de 2009 do Ministério da Agricultura, não é vinho. Vinho só é de uva, entendeu? Entendeu? Então, todas as outras frutas é tudo fermentado, então, fermentado D. Então, no seu caso, fermentado D. Jabuticaba, entendeu? Então, no seu caso, é fermentado D. Jabuticaba, certo? Uhum. Não pode utilizar vinho, vinho é só de uva, tá? Então, fermentado D. Jabuticaba. Outra parte também, que até o... o Cláudio Leia comentou, o que é importante na Jabuticaba, para a produção de... do fermentado D. Jabuticaba, é realmente o grau Brix, sabia? O grau Brix. Por quê? Porque para você produzir um produto chamado fermentado, né? Ele varia de 4 a 14 graus GL, que é o teu alcoólico. Então, um grau Brix vai converter em meio grau GL, certo? Então, para você ter uma Jabuticaba, geralmente Jabuticaba, eu não sei quanto foi a sua, que passou muito rápido os dados, né? E você já entrou no... aqui no dendrograma, né? Isso. Você lembra quanto deu de Brix, em média, de cada região? Alegre, Muniz Freire, Jerão Monteiro, Cachoeira e de Muki? Quanto deu de Brix, em média? De 8 a 12... Vário, a planilha. Isso, de 8 a 12, né? De 8 a 12. Então, se der 8, você vai ter um fermentado com 4 graus GL. Se der 12, você vai ter metade, né? No caso do 12, você vai ter de 6 graus GL só. É 6 graus GL. 6 graus GL é muito baixo. Você preconiza para você fazer um vinho. Não é o vinho, não, fermentado. É que seria um fermentado de guarda, né? Seria 11, 12, né? Até 14 graus GL. Então, você não consegue chegar. Com 12 graus... você vai ter de 6 graus GL. Certo? Com 6 graus GL, você não consegue conservar nada. Então, vai ter que ser um fermentado de consumo rápido, entendeu? Só que para... Dentro da lei está beleza. Entre 4 e 14. Ele está dentro, né? 4 GL até 14 graus GL. Então, o que se preconiza? O pessoal costuma fazer o quê? Chapitalização. O que é chapitalização? Você adiciona açúcar de cana. Açúcar, normal, né? Só que a lei só permite no máximo você aumentar em 3 graus GL. Então, se você pegar um exemplo desse que deu 12 BRICS, vai dar 6 graus GL. Você aumentando 3 graus, vai para 9 graus GL. Ainda fica um fermentado que não é um fermentado para guardar muito tempo, né? Então, por isso que o grau BRICS, ele é muito importante. O tanino, como você está falando, são os compostos fenólicos, né? São importantes por quê? Porque os compostos fenólicos tem aquele paradoxo francês, né? Porque, por exemplo, os franceses, o pessoal do Mediterrâneo ali, né? França, Itália, Portugal, Espanha, culturalmente, estão muito vinho, né? Estão muito vinho. E eles não têm problema de ataque cardíaco, comparando com populações da América do Norte, Canadá, entendeu? Que tem uma dieta também gordurosa e lá morre muito mais de coração do que na Europa. Então, você vê aqueles velhinhos lá de 100 anos tomando sua taçazinha de vinho por causa desse composto antioxidante, compostos fenólicos, né? Que o tanino também é um composto fenólico, certo? Então, tem uma coisa a ver também de composto fenólico, mas ele não é só, não, para fazer fermentado ou vinho, no caso de uva, é o grau Briggs. Tem que ter grau Briggs. E no seu caso aí, como você está usando o jabuticaba, né? Geralmente, o pessoal faz fermentado tinto, né? Que você fermenta com casca. é para você fazer um fermentado branco, você tem que fermentar sem a casca, né? Então, por isso que o composto fenólico é importante, certo? Por causa disso, porque a fermentação primária, a fermentação tumultuosa, aquela primeira fermentação é feita com casca, certo? Então, os vinhos tintos, os vinhos tintos e os fermentados tintos trazem esses compostos fenólicos, entendeu? Para branco não precisa, porque o vinho branco, o fermentado branco, você vai, não vai utilizar casca, entendeu? Sim. Então, só para chamar a atenção sobre isso, né? Que não pode usar vinho, né? Tem que usar fermentado, tá? Certinho? É porque eu trabalho com essa área já há muito tempo já, né? Então, eu falei assim, ouça. E realmente, sim, e a mesma coisa que o Claudinei falou, realmente, dá para você, sobra muito, muita casca, muita, muita, muita casca, e tem como a gente fazer até destilado, pegar essa casca que sobra, destilar ela, dá para destilar e fazer uma bíblia destilada, como se fosse entre aspas, uma cachaça de jabuticaba, que seria um destilado de jabuticaba. E dá para fazer, como ele falou aí, dá para fazer geleias, tranquilamente, muita geleia dá para fazer, com esse resíduo aí, dá para fazer também com esse resíduo de casca também, inclusive tem um colega meu que fez o doutorado dele nessa área, ele fez aquelas barrinhas de cereal, entendeu? Com aquela baia de cereal com casca de jabuticaba no meio, entendeu? É por causa dos comportes fenólicos, é importante também isso daí, certo? Inclusive, aqui no IFES Campo Santa Tereza, nós estamos num projeto junto com a Secretaria de Estado da Agricultura, para a construção de dois laboratórios, um laboratório de análise sensorial e um laboratório de análise fisico-química de bebidas, certo? E esse negócio de compote fenólico é importante por isso, esse negócio de jabuticaba. Então, os produtores aqui da região de Santa Tereza estão loucos atrás de jabuticaba, porque o carro-chefe aqui de Santa Tereza, o que chama o turista para vir para Santa Tereza, além da parte gastronômica, é o fermentado de jabuticaba. Então, tem vinícola aqui, vinícola aqui, por exemplo, a Matiello produz por ano 80 mil litros de bebidas. Ele produz na faixa de 10 a 15 mil litros de jabuticaba e ele está com falta de jabuticaba, entendeu? Ele precisa de jabuticaba, entendeu? Então, esse teu trabalho é muito interessante para você tipificar tudo isso aí. Então, esse trabalho pode ser feito aqui também na nossa região futuramente, se algum aluno quiser, para poder tipificar isso aqui. É muito importante esse trabalho seu. Jabuticaba realmente tem mercado, tá? E atrai as pessoas. As pessoas querem uma coisa saudável, né? Todo mundo quer viver muito e viver saudável, né? E a jabuticaba, ela tem esse apego, né? É uma espécie da nossa mata atlântica, né? Então, realmente, tem um apego muito interessante ali na jabuticaba, certo? Parabéns, tá, Israel? Obrigado. Meu orientador, ele pretende repetir esse experimento, né? Quem sabe a gente pode fazer uma parceria, né? Isso. Iffes daqui com Iffes aí de Santa Tereza para melhorar, né? Essa pesquisa. Sim. Parabéns, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Márcio, Vinícius, obrigado, Claudinei. Então, agora, quantos do ano? Próxima pessoa, Sara Bote Fonseca. Isso. Pode começar? Deixa eu anotar aqui, a hora está começando. Pode começar. Boa noite, eu vim apresentar meu projeto de extensão na área de laboratório de solos no campus Itapina. Bom, a gente tem como importância ensino, pesquisa e extensão. Hoje eu vou dar enfoque na extensão e a extensão, ele tem o intuito de auxiliar os agricultores nessa análise química do solo para o agrônomo e o técnico dar um suporte melhor para eles, né? A gente tem como objetivo o desenvolvimento agrícola regional, o incremento da produção agrícola e a conservação dos recursos naturais com enfoque na análise de festividade do solo. A análise química do solo, ela é a melhor para você detectar os fatores limitantes do crescimento vegetativo e você vai colocar aquilo que realmente a planta e o solo estão precisando, né? Que é a base de recomendação. Então, você não vai colocar nem a mais e nem a menos. Vai ser o que realmente a planta e o solo precisam e para a economia também do produtor é melhor que aí ninguém vai querer enfiar produto em você a mais, né? Você já vai ter um conhecimento nisso. bom, o nosso objetivo foi realizar um levantamento das análises de festividade do solo realizadas pelo nosso laboratório para o cumprimento institucional com foco nas ações de extensão. Nosso complexo de laboratório onde fica o laboratório de solos aqui em Colatina no campus Itapina e ali na BR259 assim de achar. Bom, as minhas atividades envolvidas. Eu atendi muito mais produtores do que estudantes e professores por causa da pandemia. Então, estudantes e professores foi mais a pesquisa mas foi bem menos também. Recepcionei e identifiquei as amostras de solo preparei-as também em secagem de estornamento e armazenamento. Fiz a preparação de soluções extratores e soluções padrão ajustei e calibrei os equipamentos e metodologia realizei as análises laboratoriais fiz os cálculos estequiométricos e diluições fiz a geração de laudos chequei os estoques dos produtos químicos e fiz o levantamento de equipamentos hidrarias principalmente e na organização do laboratório também lavagem de vidrarias secagem aqui algumas atividades envolvidas esse aqui é o técnico de laboratório ele estava fazendo a leitura de sódio e potássio na outra imagem do lado que tem as quatro vidarias magnésio, cálcio e alumínio a gente estava fazendo a leitura como a solução extratora é a mesma a gente coloca um solo só uma amostra de solo em cada LMI desse daí e tira as soluções extratoras para ler os três que eu já citei nessa imagem eu estou fazendo o ajudando a fazer o fósforo remanescente treinando um pouco aqui é a secagem das amostras devidamente identificadas a sacola a gente coloca embaixo para não perder aí depois a gente faz o destorreamento peneira e sacola de novo aqui umas amostras do incapé que a gente está fazendo e cachimbando a gente usa esse termo de cachimbar para colocar as soluções extratoras enfim aqui é a metodologia da Embrapa a gente usa toda a metodologia da Embrapa desde o recebimento da amostra até entregar as análises prontas esse produtor aqui fez todas essas amostras aqui depois a gente troca com o nome do talhão que ele escreveu na sacola para ele identificar na hora de fazer adobar enfim aí aqui a gente tem pH matéria orgânica saturação de bases soma de bases cálcio magnésio para o agrônomo e o técnico fazer a recomendação certa para o produtor bom a gente pegou dados de março de 2020 que foi a época que o IFES voltou a fazer esse projeto de extensão e até agosto de 2021 no total deram 579 amostras sendo 114 internas do instituto pesquisa TCC e 465 da externa que a externa deu 80,3% e a interna deu 19,7% desse total de 579 amostras 229 amostras foram em 2020 outras 350 em 2021 bom a gente atendeu 28 municípios a maioria do Espírito Santo mas também atendemos Minas Gerais e Bahia aqui são todos os municípios que nós atendemos de qualquer canto do Espírito Santo bom aqui eu vou falar um pouco da porcentagem de amostras como a nossa região principalmente noroeste do estado aqui Minas Gerais é muito forte a cafeicultura por isso que deu esse valor totalmente diferente o café deu 60,1% no número de amostras que nós analisamos logo em seguida vem frutas com 13,1% pastagens também aqui na região a gente encontra 7,3% Minas também é muito presente a pastagem hortaliças 3,3% e outras paisagens que a gente fez muito para a prefeitura aqui o nosso sanear que faz esse trabalho também silvicultura culturas anuais e produção de mudas que totaliza 16,12% bom concluindo o nosso laboratório é um importante instrumento para o desenvolvimento de ações de ensino pesquisa extensão principalmente a extensão como vocês puderam avaliar aí nos números e ele contribui para a formação de estudantes e atende essa demanda não só capixaba como Minas e Bahia também e contribui para desenvolver um desenvolvimento sustentável dessas regiões a gente espera que o número de amostras cresça mais com presenciais voltando então os estudantes tragam de outras regiões os vizinhos enfim então a gente espera isso aí e a minha atuação eu sinto que foi significativa na participação das análises químicas nas determinações e condução de atividades e ações realizadas no laboratório na busca do cumprimento na opção institucional e eu queria agradecer ao coordenador do laboratório professor Gustavo ele foi muito importante nessa etapa aí e o técnico de laboratório o Peterson também me ensinou muita coisa foi muito gratificante ficar esses meses aí e eu gostaria de agradecer a vocês também pela atenção muito obrigado Sarah parabéns pelo seu projeto de extensão então aqui já é uma coisa mais diferente aqui não é um projeto de pesquisa de extensão então vou passar aqui para o Claudinei quer perguntar alguma coisa Claudinei? sim parabéns Sarah trabalho extremamente interessante porque a gente precisa unir isso aí extensão não é só ficar aí dentro da instituição a gente precisa atender aí os produtores e a sociedade isso aí é fundamental você você é estudante? isso eu estou na agronomia fazendo agronomia o oitavo período eu conheço o Gustavo ele era do Incaper colega eu trabalhei com ele na Linhares parceirão gente fina demais mas o Péter não a câmera aí não Sarah para a gente te conhecer oi? tem uma câmera aí não para você ah eu não liguei não desculpa a Sarah eu não conheço ela não o Sávio está aí eu estou vendo ele aí deixa você acabar de falar e depois a gente conversa vou tentar ligar aqui não lembro de você não o Péter eu só conheço o Gustavo eu lembro a gente trabalhou junto olha só ficou um tempo parado esse laboratório nossa isso aí você não sabe como que atrapalhou bastante o desenvolvimento das atividades aqui havia uma necessidade muito grande de fazer análise para atender os produtores e muita gente levava para Linhares tanto para o Incaper quanto para o Fulim até o do Incaper era mais caro o Fulim era mais barato o laboratório particular os resultados são bons também mas só que tem essa dificuldade para levar amostras e tinha gente que levava em São Gabriel então é uma coisa que não pode parar porque é uma necessidade dos produtores então esse trabalho realmente é importante outro detalhe aqui isso aí é um banco de dados tem um histórico imenso o pessoal não tem noção da quantidade de dados que tem isso aí tem que ser registrado e tem uma coisa que falta é bater a coordenada geográfica do local de coleta entendeu o Gustavo ele tem noção aí dessa parte de geostatística entendeu e isso aí se for acumulando ao longo do tempo aí a quantidade de dados é fenomenal direciona vários trabalhos entendeu a gente eu não sei se vocês têm aí a gente desenvolveu no meu último trabalho aqui a gente tinha um projeto no PP Agro eu trabalhei com Pimenta a gente desenvolveu um software para ser um banco de dados de gerenciamento desses dados aí do laboratório de solos que a gente fez onde o Gustavo era o coordenador lá em Nianes entendeu muito legal não sabia não então aí eu recomendo aí também eu vou ver lá como é que está mas qual que é a gente vai fazer a figurinha aí tá eu vou conversar com o Gustavo então assim é ó espetacular tá assim o pessoal que fez foi do IFES Linhares entendeu ele e eles tem resultados excelentes tá pra você ter ideia tinha um o computador que estava sendo usado ele tinha um Windows 98 que o pessoal não podia tirar porque senão ia perder tudo entendeu desse nível o negócio aí a gente conseguiu resgatar bastante coisa assim são dados que não podem ser perdidos de forma alguma e além disso durante durante essa coleta tem que estar muito registrado como eu falei aí o local que foi coletado entendeu e que certamente dá origem a outros trabalhos tinha mais um detalhezinho aqui que eu acabei acabei esquecendo aqui do acabei que eu não notei eu achei que eu consegui lembrar tudo mas é então assim destaco a importância realmente da extensão tá mas só que isso aí esse tipo de informação certamente ele dá direcionamento para vários projetos de pesquisa sim certamente certamente muito importante então tem que reforçar isso aí tem que manter tá e essa necessidade de atender os produtores da nossa região acho que isso aí parabéns muito legal manda um abraço Gustavo manda sim ô Marcio Vinícius você que é o chefe da sal sou chefe hoje hoje sou chefe rapaz nossa eu achei que você entendia só de cachaça cheguei aqui dando aula de vinho aí rapaz de vinho de vinho que não é vinho de uva que é outra coisa de abuticaba e meu amigo muito obrigado por você ter conduzido os trabalhos aqui na sala de hoje ao Claudinei também muito obrigado sempre ajudando o IFES nesses eventos nesses encontros muito obrigado obrigado obrigação nossa agradecer sim obrigado muito obrigado mesmo e obrigado parabéns a todos os alunos que apresentaram aí isso aí muito bom vamos seguir não faz nenhuma pergunta não não tem nenhuma pergunta não só comentei isso aí então só para comentar o que o Claudinei falou realmente esses dados aí de anos fazendo análise de várias regiões do estado Espírito Santo Minas e Bahia isso é importantíssimo para a parte de aptidão agrícola né porque as análises fisico-químicas junto com a parte fisico-química é importantíssima você consegue fazer alguma coisa de aptidão né aquela região com a aptidão daquele solo né para que tipo de cultura né isso é uma parte importantíssima da aptidão agrícola dos solos né então esses dados que ele tem de anos a gente pode fazer um trabalho sobre isso também sabia e realmente como o Claudinei falou é a prestação de serviço esse é o princípio básico do Instituto Federal do Espírito Santo é isso ensino pesquisa extensão porque os caras passam na na BR lá e ficam olhando aquele prédio lindo todo colorido de verde né e falam que diabos esse escarafase aí gastando nosso dinheiro público então aí está uma mostra para onde vai o dinheiro público né dinheiro público para isso entendeu ensino pesquisa e extensão nós temos devolver isso para a sociedade isso é nossa obrigação moral e ética devolver isso para a sociedade né nós somos pagos para isso entendeu parabéns a todos né parabéns a todos e a todas né e muito obrigado tá quer falar alguma coisa Claudinei não só parabenizar os trabalhos excelentes a gente fica até curioso com os andamentos a gente aqui do Incaperra a gente está disposto a parcerias eu estou para implantar um experimento já está até um pouco atrasado lá a gente vai trabalhar com irrigação para café conilon e a gente vai avaliar também a questão de qualidade de grãos vai ser ali no IFES Itapia a gente vai cruzar bastante lá e se tiver outras oportunidades aí a gente a gente está à disposição também tá gente eu estou vendo tem bastante coisa de interesse tem coisa por exemplo pode até avançar mais esse trabalho seu aí com o pessoal lá de venda nova ou aqui mesmo a parte de qualidade da bebida também pode ser uma muito interessante você fazer uma correlação desse negócio de irrigação da qualidade do café e a qualidade da bebida que vai dar isso aí que é o tchan da coisa que está dando isso aí é mais de qualidade de bebida tem como fazer qualidade de bebida em cornilom certo falou gente muito obrigado peraí você formou na rural né é eu formei na rural eu também você saiu antes de mim eu fui o famoso borra né eu demorei a formar lá entrei não entrei entrei 80 e pouco mas demorei a formar é porque eu trabalhava também eu era funcionário público lá eu fui funcionário e aluno eram as duas coisas então eu tinha que trabalhar de dia a noite quer dizer eu trabalhava a noite né eu trabalhava naquele hotel da universidade lembra que tinha um hotel lá então eu trabalhava naquele hotel ali então você não ficou no alojamento não eu ficava no alojamento também ficava no alojamento também mas eu trabalhava no hotel ficava no alojamento também no 131 131 eu morei no 434 é no quarto alojamento saudade daquela escola estou com vontade de ir lá estou precisando rever o pessoal faz tempo lá a minha turma completou 25 anos de formada a gente não pôde fazer nada por causa dessa pandemia então foi tudo online é bom manter o contato a gente vai esperar completar os 30 anos daqui a 3, 4 anos 4 anos daqui a 4 anos a gente completa 30 anos a gente vai lá fazer alguma coisa se Deus quiser então parabéns Claudionei Ruralino um abraço Ruralino abraço até mais isso mesmo falou um abração valeu um abraço tudo de bom abraço a todos a todos também um abraço a todos